A paz do Senhor Jesus, meu povo Eu tô vindo agora aqui no Facebook porque Eu tava ali chorando, Deus tava falando comigo Eu precisava entregar um recado de Deus pra você que Que vai entrar aí agora Eu sei que muitas das vezes A gente se encontra só, sozinho No meio de uma guerra, no meio de uma luta, não é verdade? Talvez você tá aí do outro lado dizendo Deus, o que é que tá acontecendo na minha vida? Deus, o que está acontecendo na minha vida? E eu tava chorando ali, Deus falava comigo E Ele entregava uma palavra aqui no meu coração Que fica lá em Jeremias, capítulo 29 E versículo 11 Eu bem sei Eu sou um dos pensamentos, meu filho Eu sou um dos pensamentos E eu não penso mal de ti Eu chorei ali, eu abri a Bíblia E eu comecei a chorar E eu disse Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo E eu abri a palavra E Deus lhe falava abrandadamente comigo Ele dizia assim Filho Eu penso bem de ti O que eu tenho contigo é coisa grande Que muitos Têm pensado coisas erradas sobre o teu respeito Mas o que eu penso sobre ti É muito maior É muito maior É levar a Surya da Raia E eu comecei a chorar E eu comecei a chorar aqui E não vai ser ninguém Que possa impedir O agir de Deus na tua vida Tá me entendendo? Eu tava derramando minhas lágrimas Hoje nessa noite E eu disse Deus Eu estou tão abatido Eu tô tão cansado Eu tô tão destruído Que Eu sei Eu sei Pra tua obra E Deus falava assim Pra mim Através da palavra Então me invocai Irei E orareis a mim E vós Ouvirei E buscai-me eis E me achareis Eu busquei a Deus Em oração Em choro de lágrimas E Deus falou comigo Através Eu abri a palavra E Deus falou comigo Me buscai E tu me acharás Ele é barassúria da raia Deus tá dizendo Pra você Que tá aí do outro lado Tá triste? Começa a levantar a cabeça Porque o diabo Vai saber que Deus Ainda Está no controle Da tua casa No controle Da tua vida No controle Desse contexto Dessa história Ele é barassúria da raia Ele é bichoria Que é mandara assúria Bem sabemos Que o inimigo Tem tentado de tudo Pra te enfraquecer Quantas palavras De maldição Você não tem acarretado Quantas palavras De maldição Tem te machucado Ultimamente Da tua vida E as vezes A vontade É de retroceder A vontade É de parar Tô mentindo? Mas Deus me trouxe Aqui hoje Através da palavra Dele Ele me deu Essa palavra Hoje E ele disse assim Meu filho Não é porque Ninguém está vendo Que eu não estou Enxergando Não é porque Ninguém está vendo Tuas lágrimas Eu estou vendo Tudo Eu contemplo O teu choro Eu contemplo O desespero Eu te conheço Eu te conheço Deus está dizendo Pra você E do outro lado Eu te conheço Como ninguém E eu estava ali chorando Porque Deus Brandava no meu coração Dizendo assim Meu filho Tem alguém Que está precisando Escutar essa palavra Que eu te dei Nessa noite Deus está me mostrando Pessoas aqui Que estão desse jeito Está se sentindo Abandonada Está abandonada Escanteada Meu amor Deixa eu te falar Uma coisa Deus tem visto As tuas lágrimas Deus tem visto As tuas lágrimas Ele mandou Vim hoje Através da palavra Dele Ele diz assim Me invocai Eu tenho visto O teu desespero Eu tenho visto O teu pedido De oração Eu tenho visto Você pensa Que eu não tenho visto Eu tenho visto Tudo Quando você pensa Que está só Eu estou contigo Quando você pensa Que você vai Se acabar Eu estou contigo Eu estou vendo O teu esforço Deus está dizendo Para alguém Hoje aqui Eu vou te levantar Alguém está querendo Ver o teu final Mas Deus vai fazer Recomeço Recomeço De Deus Para a sua vida Sim Porque o diabo Não vai conseguir Aquilo que ele quer Sobre a tua vida Eu comecei a dar galo Eu comecei a chorar E eu disse assim Deus fala comigo Porque eu não sei mais Tem momento Da nossa vida Que a gente Não sabe mais Nem o que falar A gente Não sabe mais Nem esperar Não é verdade Irmão Tem momento Da nossa vida Que a gente Acha Que a gente Não presta Para nada Que a gente Não serve Para nada Mas eu digo Uma coisa Para você Deus está te olhando Do alto Deus está vendo Os acusadores Que tem apontado As tuas falhas Deus está vendo A perseguição Que você Está aguentando Aí Eu comecei a falar Com Deus hoje Aqui Que Deus falava Comigo Ele falava Filho São muitos Contra Mas Só vale eu Eu sou a maioria Deus está dizendo Para você Tudo que você Está passando Eu sou a maioria Eu sou contigo Não importa A perseguição Não importa Quem está te machucando Não importa Quem está Deus está entrando aqui Com refúgio E resposta Hoje Nessa noite A palavra Deus vai falar assim E serei achado De vós Diz o Senhor E farei voltar Os vossos Cativos Congregai-vos De todas Nações Aí diz lá Embaixo Diz o Senhor E tornarei A trazer vós Ao lugar De onde Vós Transportei Sabe o que Deus está dizendo Através Dessa palavra Que no lugar Dessa humilhação Deus vai fazer retornar Tudo aquilo Que você perdeu Para tua mão Está me entendendo? Está me entendendo aí? Você está me escutando? Elebra Eu estava ali Perguntando a Deus Deus Ultimamente A força Do inimigo Está muito forte Na vida Do teu povo Sabe Uma batalha Está travada Deus está vendo Deus está vendo A batalha Que você está Enfrentando aí Deus está vendo A luta Eu entrei agora Nesse exato momento São dez horas Vai dar onze horas Mas Deus Ele brandou No meu coração Para te dizer Eu ainda Vou dar jeito Nessa situação Delebetoria Daraya É você mesmo Que entrou aí Dizendo Deus Eu estou esquecida Eu estou esquecido Eu estou abandonado Ei Deus está vendo O teu sentimento E Deus não vai permitir Que pessoas Continuem fazendo O que elas estão Fazendo contigo Porque Deus Marcou esse encontro Para falar com você Para te dizer Vem coisa nova Para tua mão Vem coisa nova Para tua casa Vem coisa nova Assim para tua vida Vem coisa nova Para esse casamento Vem coisa nova Para tua vida espiritual Vem coisa nova Que Deus vai fazer Na tua vida Sabe o que é Vou falar uma verdade Para você aqui Que Deus está mandando dizer Sabe por que Pessoas falam Nas tuas coxas Mal de ti É porque a vontade É deitar na tua frente É por isso que não pode Vamos meter o pau nela Vamos meter o pau nele Vamos falar dela Vamos se juntar Vamos Vamos se unir Vamos tentar acabar com ela A união faz a força Ela não vai aguentar Ele não vai aguentar Tem Muitos tem tentado Fazer isso com a tua vida Muitos tem se unido Para tentar te derrubar Muitos tem se unido Para tentar te destruir Sabe por que Porque não aguenta Ver Deus na tua vida Não aguenta Ver Deus te levantar Não aguenta Ver o brilho de Deus Na tua história Alebar a Súria da Araia Deus está dizendo Para uma mulher Hoje aqui Não adianta Capeta Tentar te envergonhar Porque os humilhados Serão exaltados Os exaltados Serão escolhidos por Deus Alebar a Súria E eu sei que você Entrou aqui triste Porque você está aí Do outro lado Me escutando Está machucada Está machucado sim Mas Deus tem contemplado Alebar a Súria da Araia Deus ele tem contemplado Eu não ia entrar Nessa transmissão Eu juro a você Que eu não ia entrar Nessa transmissão Mas Deus me inquietou Eu estava chorando Aqui nesse sofá Aqui ó Eu estava chorando Aqui nesse sofá Aqui ó E Deus falava comigo assim Meu filho Eu vou mudar o quadro A partir de hoje Na vida de pessoas aqui Cada pessoa que vai Entrar nessa life Hoje meu filho Eu vou mudar o quadro Da situação Você está pensando Que você ia dormir Sem resposta Você está pensando Que você ia dormir Sem Deus falar contigo Deus marcou esse encontro Agora para dizer para você Eu vou mudar o quadro Da tua história A situação está difícil Tu tem chorado como eu Nessa madrugada Nessa noite Tu tem chorado como eu No sofá Tu tem chorado como eu Naquela empresa Tu tem chorado como eu Dentro da tua casa Tu tem chorado como eu Por causa de alguém Mas Deus está dizendo Chega Deus está dando baixa Para esse teu sofrimento Deus está dando baixa Para a tua vida O que Deus tem preparado Para ti É algo tão grande Que o invejoso Que o invejoso Não vai aguentar Está entendendo? Aí você está se perguntando Do outro lado Aí falando com Deus Deus Porque tanta gente Fala mal de mim Porque tanta gente Me critica Porque tanta gente Quer separar Meu casamento Porque tanta gente Persegue o meu filho Porque tanta gente Persegue a minha casa Deixa eu te falar É porque sabe Que Deus está guardando Algo muito grande Para chegar na tua mão E a inveja Cega As pessoas Porque sabe Que Deus Andréia Vai colocar coisa nova Eu vejo coisa nova Eu vejo renovo Eu vejo renovo De pessoas aqui Pessoas estavam fracas Para baixo Pensando em desistir Estava pensando Em entrar no estado De depressão Tem pessoas aqui Que o diabo Quer fazer isso Com a tua vida Quer te colocar No estado de depressão Mas esse estado De depressão Não vai conseguir Chegar na tua vida Porque Deus Hoje está quebrando O arco Quebrando a lança Desfazendo o embaraço Dentro da tua casa Arraba Camanchoria Arraba Súria Deus está quebrando O embaraço Contra a tua vida Você está preparado Para Deus Calar a boca De quem tem falado Da tua vida Porque te prepara Porque Deus tem preparado Fecha nesse deserto Aí É nesse deserto Que Deus está preparando O melhor da terra Talvez você Está me assistindo Aí sem força Talvez você Está aí Dentro dessa casa Sem força Talvez você Tenha levado Essa situação Porque é o jeito Mas Deus está dizendo Para você Eu estou pegando Essa tua situação Eu estou pegando Essa tua situação Para te dar força Renovo 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 Aquilo que não mata Edifica Está me entendendo? Aquilo que não te destruir Te fortalece É por isso Que existe Os que estão falando Por trás Você vai entender O recado de Deus Que Deus está falando Através da palavra aqui Estão falando mal De ti Por trás Sabe por quê? Porque não pode Passar na tua frente Estão falando Por trás Deixa falar Deixa te julgar Deixa te apedrejar Deixa quem quiser Falar Fala meu amor Pode falar Enquanto está falando Mal de você Pelas costas Jamais vai conseguir Passar da tua frente Porque a vontade É de estar No teu lugar Mas não pode Porque Deus está contigo E quem está contigo Ninguém te ultrapassa Sabe por que hoje Eu entrei aqui? Porque Deus falou pra mim Que você tem pedido Gritos de socorro Dentro da tua casa Deus falou pra mim aqui Através da palavra Eu estava chorando Eu estava gemendo De choro Na minha cama ali E Deus falava pra mim No meu coração Filho Não chora Levanta dessa cama agora E fala o que eu estou mandando Pro meu povo Porque tem gente Que vai ser renovada Tem gente Que o diabo Tem tentado parar Mas diga pra ela Que ela não pare Que ela não pare Ei Se não fosse Deus Se não fosse Deus na tua vida Pra te dizer Pra te dizer Meu Deus Meu Deus Tá pensando que Deus vai deixar Tá pensando que Deus vai deixar Papai tá dizendo Não vou deixar não Do jeito que tá Não vai ficar Presta atenção aqui Do jeito que tá Não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar se diz o Senhor Hoje nessa noite Na tua vida Tu entrou aqui sem força Eu tô mentindo Tu entrou aqui dizendo Deus Eu tô hoje com um peso Em cima de mim Ultimamente Você tá assim Não é verdade Manuela Não é verdade Paula Você entrou aqui sem força Dizendo assim Deus Ultimamente as coisas não andam Ultimamente as coisas não prosseguem Ultimamente parece que o negócio parou O negócio parece que não vai Mas papai tá dizendo assim Tira dúvida Tira inquietação Eu vou fazer Te prepara Porque quando eu faço Eu faço É o melhor meu amor É pra surpreender Quem disse que não ia dar certo Deus está cortando hoje O laço de morte na vida De alguém hoje aqui Se você quer Se você crer que é pra sua casa Faça assim Eu recebo É pra mim É levar a surpreender Deus me deu um grande livramento hoje De ontem pra hoje Tentaram assaltar minha casa Tentaram arrombar minha casa Mas quem manda na minha casa E na tua casa É o general de guerra Podem tentar Podem tentar Mas não vai conseguir Com a tua vida Te prepara pra Deus fazer na tua vida Não escuta a voz do opressor Deus tá falando contigo Vai compartilhando essa live Faz se você puder Pra ajudar essa live Vai compartilhando É levar a surpreender Se você quiser compartilhar Compartilha Eu quero dizer uma coisa aqui Pra essa irmã aí Adriana Aquieta teu coração Filha Porque Deus tem preparado novidade Eu vejo aí Pessoas querendo Sabe o que é? Amassar o teu coração Em pedaços Eu vejo alguém Zombando de ti Mas papai tá dizendo Mas antes chego lá primeiro Porque Satanás tá pensando Que ele vai chegar primeiro Pra acabar com a tua vida Mas Deus tá dizendo Hoje nessa noite Eu chego primeiro Alebar a suria da gamanchori Amanahaya Porque ele é como o raio Alebar a suria da raia Talvez você tá me assistindo aí Tá entre a espada E entre a cruz É Talvez você entrou aí Dizendo assim Pastor Eu vejo em tempo De ficar louca Eu tô em tempo De ficar louco Alebar Sabe o que é isso? Eles querem isso Na tua vida Eles querem isso Pra você Sabe o que eles querem Pra você? Que você pare Eles querem jogar Na tua cara E olhar pra você E dizer assim Parou Ela parou Olha o que querem fazer Contigo Ela parou Ele parou É isso que querem fazer Na tua vida Sabe por quê? Porque enquanto você Tiver no palco Sempre vai ter uma plateia Querendo ver a tua queda A tua destruição Da tua família Da tua vida Da tua casa Do teu casamento Da tua vida financeira Do trabalho Sempre vai ter Aí você vai desistir De você Olha De forma nenhuma Deus me trouxe Hoje aqui Pra te falar Primeiro você Segundo você Terceira você E última você Tá me entendendo Tá me entendendo Que Deus tá falando Contigo aqui Nessa madrugada Você não entrou Aqui por acaso Não meu amor Você não entrou Olha aqui Olha a palavra Glória de Deus É o que tem faltado É o que tem faltado Dentro da tua casa Paz Eu tô mentindo Ultimamente Deus tá falando Comigo aqui Eu tô ligado No céu Tu tem pedido A Deus Paz Porque tu nunca mais Teve aquela paz Tu nunca mais Teve paz Na tua vida Eu tô mentindo Vieira Nunca mais Teve paz Na tua vida Tô mentindo Sidneya E é uma tristeza Profunda Que o diabo Quer colocar Na tua vida Deus tá dizendo Pra você Quando eu olho Pra ti Eu fico triste De te ver Pra baixo Eu te chamei Foi pra levantar A cabeça E dizer Eu vou erguer E eu vou prosseguir Querendo eles Ou não Querendo o inferno Ou não Alguém quer ver O teu final Mas Deus tá dizendo assim Eu sou a todo Da história Eu roubo a cena Eu entro na cena Eu faço o roteiro Eu faço o que eu quero Ela é barassura E é daráia Alguém quer tirar você Do lugar Mas não vai conseguir Sabe por quê? Porque o que tá dentro de ti Ninguém toma Já tá dentro É essência tua, Vera É essência tua, Vanessa É essência tua hoje Nessa noite De vitória na tua vida Recebe aí Diaconisa A Fátima Talvez você tá aí Do outro lado Machucada Sabe com o quê? Com pessoas Que você depositava A tua fé Pessoas que você Admirava Pessoas que você Botava até tua mão No fogo E você viu Que a pessoa No final de tudo Foi ingrata contigo Foi ingrata com você E no final de tudo Você foi a pior pessoa Pra essa pessoa Eu tô mentindo Você não é diferente De Jesus, não Jesus andou na terra E foi traído Você não é diferente, não Deus tá falando Pra você Tá pensando Que ele não tá vendo A traição, não Deus tá dizendo Pra você Essa traição Que tão fazendo Injustamente Sobre a tua vida Eu vou quebrar Essa traição Que tão fazendo Sobre a tua vida Tu não merece, não Tá passando por isso, não Deus tá dizendo Pra você O que você Está vivenciando Você não merece E é por isso mesmo Que eu vou soprar o vento E te preparo as malas Porque grande coisa Eu vou fazer contigo Lá fora Quando Deus faz Não tem satanás Não tem satanás Que possa desfazer Talvez você Tá aí O marido Tá desempregado Talvez você Tá aí O filho Tá desempregado Talvez você Tá aí A tua vida financeira Tá lá embaixo Mas Deus Tá dizendo Confia em mim Porque a partir de Segunda-feira Eu posso mover Milagres Elebar a sura E a dará Confia em mim Porque a glória Da segunda casa Meu amor Vai ser maior Ei Não é qualquer glória Da segunda casa Não Tu tá me entendendo Fátima Tu tá me entendendo Sidney O que Deus tá falando Vai confirmando Dizendo Eu tô entendendo Meu Deus Deus tá falando Deus tá na casa Elebar a sura E a dará Deus ele me renovou Hoje nessa noite Eu tava no estado Espiritual Pra baixo Satanás Dizendo assim No meu ouvido Tu não vai aguentar Tu vai parar Pastorzinho O Alaba Camanturá E a dará Satanás Olhava pra mim Assim dizia Ei Pastorzinho Tu vai parar Ai papai Olhou pra mim Lá de cima Vai parar não Vai começar Porque o que eu tenho Com ele Vai começar Sabe o que Deus Tá dizendo pra você Hoje nessa noite Alguém quer te parar Mas Deus vai recomeçar Meu Deus Você não tá entendendo Eu não entendi Porque você ainda Não compartilhou essa life Deus tá dizendo pra você Alguém quer te parar Mas eu vou recomeçar Eu vejo uma pessoa aqui Que a vida financeira dela Tá só graça Perdeu o emprego Tá sendo dependente Mas papai tá dizendo Que as tuas orações Não tá sendo em vão Que ele vai fazer Um milagre ser gerado aí E quem se afastou de você Do teu casamento Vai saber que Deus Te exaltou na terra Porque tu não precisa do homem Mas precisa de Deus Começa a comentar Nos comentários aí Ninguém vai entender Mas Deus vai fazer Meu amor Ninguém vai entender Mas Deus Vai fazer Como é que pode? De onde veio? Pera aí Ninguém vai entender Mas Deus vai fazer Deus tá dizendo pra você Hoje aqui Tá me entendendo? Deus marcou esse encontro Pra dizer pra você Hoje aqui Tá me entendendo? Que tá triste Chorando Ultimamente tem A vida não tá Lá essas coisas Deus não vai te perder Pra essa guerra não Tá me entendendo? Deus não perde batalha Não vai ser a tua guerra Que ele vai perder Ele me trouxe aqui Pra te falar Que a glória da segunda casa Vai ser maior Do que a da primeira Mesmo que muitos Não aceitem Tá entendendo? Ainda tem jeito Pra essa família sim Ainda tem jeito Pra esse casamento sim Ainda tem jeito Pra tua casa sim Ainda tem jeito Para o teu projeto Ainda tem jeito Deus tá dizendo Vai compartilhando Aperta nesse compartilhamento aí Deus tá dizendo Pra alguém aqui Quando menos esperar Eu vou fazer Deus é Deus do já Meu Deus O nome dele é já Nem Deus Ele é Deus Sabe por que ele é Deus? Eu vou falar Deus Eu vou falar Posso falar? Eu posso Deus Falar? Eu vou falar Os outros estão Mandando eu falar Eu vou falar Deus tá dizendo aqui Pra alguém Te prepara Te prepara Pra quem tá te devendo Vim bater na tua porta Assim ó Você vai abrir a porta E você vai olhar E você não vai acreditar Sabe por que? Porque Deus ainda inquieta O sono de alguém Pra devolver aquilo Que é teu Porque alguém tem Te devido Não quer te pagar Alguém tá com aquilo Aquilo na mão Que é teu E não é dela Mas Deus tá dizendo Com autoridade Hoje nessa noite aqui Que eu vou inquietar O sono de alguém Pra devolver Aquilo que é teu Eu vejo uma pessoa aqui Sendo envergonhada Tá pensando que Deus Não tá vendo não Eu vejo uma pessoa aqui Sendo humilhada Quer que eu diga? Tá sendo pior Do que um tapete Mas Deus me trouxe Hoje aqui Pra dizer pra você Que a partir de hoje Você vai deixar De ser tapete É levar a sura da araia E eu vou te putar Como destaque de cortina Porque eu tô contigo Nessa guerra Você não tá só Alguém tem dito assim Eu quero ver até quando Ela aguenta Eu quero ver até quando Ele aguenta Tô mentindo Rísia Tô mentindo Sidneia Eu quero ver até quando Ela aguenta essa situação Tem pessoas Que tem te subestimado demais Tem pessoas Que tem te subestimado demais Alguém tem te subestimado demais Ela é fraca Ela é fraco Ela cai Ele cai Ela é fraco Mas Deus tá dizendo pra você Ela não vai cair não Porque eu aperfeiço ela na fraqueza Eu aperfeiço ele na fraqueza Talvez você tenha se perguntado Por que pessoas não gostam de você de graça Você nunca fez nada Você nunca disse nada Você nunca julgou Nunca criticou E não deu nada E alguém disse Que você não presta Que você é isso Que você é aquilo E você fica até assim O que foi que eu fiz Sabe o que é isso? É porque você é diferente Incomoda quem é cópia Você não recebeu Recebe Recebe Você é diferente Incomoda as cópia Meu Deus Que negócio é esse? É mistério de papai Você incomoda as cópia Deus tá dizendo pra uma mulher hoje aqui Eu não vou deixar faltar nada Diga pra ela meu filho Ela tá escutando Ela tá chorando agora Ela tá chorando assistindo essa live Diga pra ela Eu não vou deixar faltar nada Tira o desespero Tá preocupada com o que? Tá se desesperando Por quê? Deus tá dizendo pra você Eu não vou deixar faltar nada Então recebe aí Lu Porque é pra você Eu vejo Deus aqui Pegando na mão de uma mulher E te prepara pra tu ter Aquilo que é teu, mulher Eu vou falar, Deus Eu falo O senhor se responsabiliza Deus tá dizendo Pra alguém aqui Te prepara Pra tu ter aquilo que é teu Na tua mão A grande é o impedimento Grande é a inveja A inveja que você tem aguentado aí Se alguém pudesse te matar Se alguém pudesse te matava só no olhar Mas Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui Eu tô mandando um general de guerra Meu filho É principalmente daquele que é forte Valente É ligeiro O anjo Miguel O anjo Gabriel É levado Tô toda arrepiado aqui Meu Deus Eu vejo uma mulher aqui sendo fortalecida hoje Nessa tarde E Deus manda dizer pra ti Essa enfermidade aí Eu tô curando É hoje O médico olhou pra tua cara e disse Não tem jeito Aí você saiu do hospital em lágrimas Mas Deus tá dizendo Eu ainda faço milagre Eu sou o mesmo de ontem O mesmo de hoje E sempre serei Sabe tu assim que eu sou fiel na tua vida E nunca deixei Nunca te decepcionei na terra Alguém vai se incomodar Mas quando vê a vitória na tua mão Vai ser tanta fúria Alaba sai Eu vejo uma mulher aqui sendo exaltada Deus tá me mostrando Te prepara porque Deus tá vendo essa humilhação, filha Deus tá vendo essa humilhação, filho Deus tá vendo essa dependência Deus não te chamou pra ser dependente de ninguém Essa humilhação que tão passando coisa na tua cara Vai acabar Porque Deus tá dizendo Eu estou no limite Eu estou no limite Pra te tirar já dessa situação Aguenta mais um pouquinho E tu verece com teus olhos Que eu sou fiel Meu Deus Vomitar na palavra, né? Preste atenção aqui A palavra de Deus vai falar Que Jesus tava no barco com aquele povo Com aqueles discípulos dentro daquele barco Preste atenção Aí de repente Eu vou entrar na palavra agora Aí de repente Começa uma tempestade no meio daquele barquinho Começa uma tempestade no meio daquela tribulação de servo de Deus Aonde Jesus estava no meio do barco também Dormindo Sabe o que Deus tá me mostrando aqui? Preste atenção Eu vejo pessoas que estão num barco Eu vejo pessoas aqui com medo Sabe por quê? Porque essa tempestade tem te assolado Essa tempestade que você tá enfrentando hoje Você tem temido essa situação Você tem se perguntado Deus Será que essa tempestade vai passar? Será que eu vou conseguir Manter esse barco Em cima dessa água? O que que é isso, pastor? Será que eu consigo manter essa família em pé? Será que eu consigo Manter esse casamento em pé, Deus? Deus Deus tá dizendo A tua família é projeto meu na mão Tem gente chorando aqui, ó Olha a mulher dizendo aí Eu estou em lágrimas aqui Deus tá te usando pra falar comigo Tem pessoas aqui que tá depressiva E Deus tá dizendo hoje Eu estou tirando você dessa depressão Porque eu tô colocando alegria no meio dessa tristeza Que tem se calabachoria da que mandaraia Eu tô vendo corações de pessoas feridas aqui E Deus tá dizendo pra alguém Tentaram te machucar de propósito Pra tentar acabar contigo Você ainda não entendeu? Você é inocente demais Você é inocente demais Vamos machucar Vamos machucar Vamos pegar no ponto No ponto fraco dela No ponto fraco dele Vamos no ponto fraco Vamos ver se ela não cai Vamos ver se ele não cai Vamos no ponto fraco Deus tá dizendo pra alguém Hoje aqui você não vai desistir Tá me entendendo? Você não vai parar Eu aqui sou prova viva Que eu poderia ter parado Pastor com HIV Soropositivo Fui parar em três hospitais Na beira da morte E olha eu aqui Saudável, gordo Lindo e maravilhoso Sabe pra quê? Pra envergonhar o diabo Que pensava que ia me matar Deus vai envergonhar o diabo Que tá pensando que tu vai morrer nessa prova Você não vai morrer nunca Porque Deus está é contigo Você nessa prova Você não morre Porque Deus está contigo Deixa eu falar uma coisa Que Deus tá me dizendo aqui agora Dói, não dói? Ser caluniada Defamada De uma coisa que você não faz Dói, não dói? Alguém falar mal da tua vida E espalhar pra todo mundo Que você é isso e aquilo Dói Mas só o que Deus está dizendo pra você Hoje nessa noite Nessa madrugada Quem te justifica sou eu Tá entendendo? Olha o exemplo de Jesus Não agradou todo mundo Não vai ser você que vai agradar Então Nascemos pra incomodar Incomode mesmo Tão querendo te parar Continue avançando Tão querendo calar tua voz Tua voz Abra tua boca mais alta ainda Tão querendo fazer você parar de andar Caminha Corra se for possível Mas não pare Não pare Não pare Não pare Ela é bacamantona da araia Tem pessoas passando mal Aqui hoje Vocês crê? Porque Deus está tirando Irmão A inveja já Tem pessoas agora Nesse exato momento Que está passando mal Eu aqui Eu estou sentindo o peso De pessoas aí Que está passando mal Do outro lado Alguém está pensando que vai tirar tua paz e vai ficar por isso? Alguém está pensando que vai te destruir? Te deixar aí Estraçalhada? Deus está vendo o teu esforço Filha Deus está vendo o teu esforço Isso basta Está entendendo? Deus mandou Jovem aqui pra dizer pra você Eu estou vendo O teu esforço Lebar a suria da araia Eu estou vendo o teu esforço As vezes pessoas se levantam Sabe pra quê? Pra destruturar você Está entendendo? Pessoas se levantam Pra te destruturar Pra te deixar desanimada Triste Pra dar o cheque mate Pra tu parar de vez Deus mandou Hoje eu vim aqui Sabe por quê, irmão? Porque tem momento da nossa vida Que é só Deus e eu E mais ninguém Você e Deus E mais ninguém Talvez você tenha dito assim Deus Cadê aquelas pessoas Que Diziam que iam estar do meu lado Que ia estar do meu lado Deixa eu te falar uma coisa O mais importante É que Deus conhece o teu coração Está entendendo? Deus conhece o teu coração Ele não vai deixar essa situação Ir pro fundo do poço, não É o que estão pensando Talvez você No ato de desespero Já até arrumou as malas Pra ir embora Talvez a tua situação Tá tão assim Uma sobrecarga Sobre a tua vida Tão grande Que a vontade De arrumar tudo E ir embora Sem destino Sem saber pra onde ir E Deus está dizendo pra você Não se desespere Não tome decisão Precipitada Deus me trouxe hoje Aqui pra dizer pra você Não tome decisão Precipitada Tá me entendendo? Às vezes tudo Que a gente pensa Que é Não é Você pensa Que vai ser feliz E acaba Quebrando a cara Deus está dizendo Pra alguém aqui Feridas Machucadas Eu conheço O teu coração Desde o ventre Da tua mãe Antes de tu nascer Eu já era Antes de tu vir A essa terra Eu já era Na tua vida Aí tu tá pensando Que Deus Vai deixar você Nessa situação De forma nenhuma Eu quero dizer Eu quero dizer uma coisa Pra você Tudo que você Tá passando Na sua vida Deus tá pegando Isso pra te fortalecer Deus tá pegando Isso pra te fortalecer Tem mais de mil pessoas Me assistindo aqui Deus tá dizendo Exatamente pra você Que tá nessa live Deus tá pegando Esse deserto Pra te fortalecer Ele tá vendo Ele tá vendo Que você tá sem força Tem pessoas aqui Que tá num estado De fraqueza Tão grande Que ela fica pensando Que ela tá doente Deus tá me mostrando Tá entendendo? Deus tem visto As brigas Deus tem visto O que você tem enfrentado A pessoa que você ama Que você admira Que você É No meio de muitos De muitas Você pegou Pra admirar E cuidar Só que você Tá sendo machucada Machucado Pisada Pisado Elebarassura E adaraia Você está sendo assim Esmagada A cada dia E Deus me trouxe Hoje aqui Pra dizer Que não tá gostando Dessa situação Tá me entendendo? Apóstolo Deus abençoe Você meu filho Que Deus abençoe Teus filhos Que tá na UTI Tá certo? Não sei se tá na UTI Se tá em casa Mas eu profetizo A cura na vida deles Em nome do Senhor Jesus Pra que Deus venha tirar Essa enfermidade Que foi lançada Eu creio que foi lançada Não foi Foi lançada Porque o diabo Tem inveja E desses gêmeos Que você tem na sua vida Deus vai cuidar Vai zelar Porque grande é a obra Que tem na vida Deles dois Sabe por que Deus Me trouxe hoje aqui Pra dizer pra você É você que tá me escutando aí Pra dizer pra você Que você não precisa De ninguém Pra chegar longe Deus te conhece Deus sabe Quem é você Deus sabe De onde ele te tirou Tá me entendendo Aí você tá preocupado Preocupada Com o que tão dizendo Sobre a tua vida Com o que tão falando Ei Se eu fosse você Eu fazia assim Tô nem aí O que tão falando de mim Quanto mais falam Mais bate Mais eu cresço Quanto mais eles batem em você Mais eles Sabe por que você ainda Se permanece de pé Porque enquanto eles Estão te batendo Você vai ficando Igual a massa Forte Arraba Choreca Pode te pisar Igual uva Mas amanhã Vão ter que aprender A te respeitar A te engolir na terra Porque vão ter que Abaixar a cabeça Pra mulher de Deus Pra homem de Deus Na terra Arraba Choreca Alguém não te respeita Alguém não quer Não quer te valorizar Alguém olha pra você Não dá nada Alguém quer te escantear Tem pessoas que só Conseguem brilhar Diminuindo outras pessoas Irmãos Essa é a verdade Eu vim aqui pra falar A verdade Do que Deus Tá tocando meu coração E o que Deus Tem preparado pra tua vida É muito maior Do que tu tem arquitetado Do que tu tem pensado Do que eles tão dizendo Do que tão falando Ou deduzindo ao teu respeito Eu vejo Deus Tá chovendo muito aqui Tá chovendo muito Hoje nessa noite E Deus tá dizendo pra você Chuvas de bênção Tão chegando na tua vida Mas pastor Tô sendo desvalorizada Mas pastor Eu não merecia Tá passando por isso Pastor Eu não merecia Tá passando por essa situação O que é que tem De errado comigo O que é que tem Ei Com você não tem Nada de errado De errado Tá com as pessoas Que não te compreendem E não sabem E não sabem entender O valor que você tem Tá me entendendo Sabe por que pessoas têm te diminuído Têm te desvalorizado É por que outras pessoas têm passado na vida dele Na vida dela E ela pensa que você vai ser mais um Ele pensa que você vai ser mais um Tá entendendo Tá entendendo Mas quem te conhece é Deus Tu tá entendendo Então não fique triste Nem pra baixo não Quem te conhece é Deus Pastor Eu não vivo sem Beltrano Sem Chiquinho Sem Chicão Quem te conhece é Deus Tá entendendo Deus me trouxe Eu tava chorando hoje aqui E Deus falava no meu coração Meu filho O que eu tenho é muito grande Na vida do meu povo Na vida da Vanessa Na vida da Bia Que tá aí comentando Na vida da Dani Deus tem algo muito grande Na vida de vocês Que tão comentando nessa live Cada compartilhamento também Todo mundo que tá curtindo essa live Com um coraçãozinho aí Deus tem projeto na tua vida Quanta das vezes você não passou noite Sem dormir irmão Preocupado com o dia do amanhã Deus tá faltando tudo E agora E quando passa o amanhã Deus manda providência Quanta das vezes você saiu sem destino na rua Foi chorando E voltou Nem queria pisar os pés dentro de casa mais Mas Deus te conhece Deus não vai te deixar abandonada Elebaca Amatória Daraia Deus Elebaya Lassúria Deus não vai Deus não vai te deixar abandonada Ai Você não é orfa Você não é orfa não Meu amor Você tem um pai É Deus Na tua vida Pastor Meu marido Saiu dentro de casa Tá com outra Deus tá dizendo Continua no silêncio Em oração Porque eu sou Deus Que eu opero Eu sou Deus Que toca no coração Eu sou Deus Que quebranta o coração De pedra Eu sou Deus Que bota na tua mão Aquilo que foi roubado A força Elebaya Arassúria 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 Recebe aí Aquilo que foi tomado a força Deus vai colocar na tua mão Arassúria Arassúria De que me anda Lamanai A gente só se permite viver uma coisa Porque a gente quer Eu aprendi isso Tá entendendo? Se você tá chorando É porque você quer nessa situação É Deus Tá dizendo pra você Se alegre Porque eu te coloquei nesse deserto Foi pra te evoluir Não foi pra te matar Eu te coloquei no meio dessa luta Foi pra te acrescentar Mais conhecimento de luta Mais conhecimento de guerra Elebaya Arassúria Arassúria Eu te coloquei no meio desse deserto Foi pra calar a boca de pessoas Que te acham fraco De que te acham fraca Elebaya Arassúria Arassúria Eu não vou deixar você morrer Nesse deserto Arrabacama Da súria Da camanda Arabaraia Ribicote Amém Que me Choma Na súria Arabassúria De que me anda Arabaraia Deus não vai deixar você morrer Nesse deserto Tá entendendo Eu vejo pessoas aqui Irmão Que já desistiu E depois se arrependeu Deus tá indo no profundo Tá entendendo Deus tá dizendo Muitas pessoas vão sair Da tua vida Porque eu não quero Todo mundo te machucando São muitas promessas Pra pouco agir Pessoas não tão agindo Com aquilo que te prometeram Só tem te prometido Prometido Cadê? 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 Aí Deus tá dizendo pra você O teu negócio é comigo Não é com o homem Não é com a mulher Deixa a promessa pra lá Deixa quem tá te prometendo isso Deixa quem tá te prometendo isso O negócio é comigo Alguém não vai com a tua cara Se acha melhor do que você Alguém se acha Acha que pode dizer tudo Contra a tua vida Você não tem mais direito Nem de ter a voz de falar Pessoas Estão entrando Num estado de perfeição De que só enxerga O erro em você É Pessoas Têm te julgado Têm te apontado Mas ela não passa No rao X dela não Ela tem que se analisar Passar no rao X E ver o que realmente O que é O ela O eu Tá entendendo Não existe perfeito não Irmão Existe Aprimoramento De aprimorar Aquilo que se tá errado Pra perfeição Ela é Barassúria Daraya Sabe por que Deus te conhece Deus gosta de você Desse jeito Sabe por que Deus Foi com a tua cara É porque Deus pegou pela tua mão Quando todo mundo Disse não Sabe por que Tu tá aí Dentro dessa casa Chorando agora Sabe por que Tu tá Tem pessoas que ainda Vai ver essa life Depois Amanhã Depois de amanhã Mas eu tô entregando Pra você Que tá entrando agora Que vai entrar depois E dizer pra você Não se sinta Desvalorizado Não se sinta Desvalorizada Ei Alabassúria Você é escolhida Você é escolhido De Deus Vai compartilhando Essa life Nos grupos aí Eu quero mais pessoas Me acompanhando Nessa life Alabassúria Eu tava chorando aqui Eu tava dizendo Deus que desespero É esse Que tanto choro É esse Um de repente Aqui O diabo Ele dizendo Ele dizendo Assim na minha mente Tu vai morrer Tu vai se acabar Desse jeito É assim que O diabo Tava rindo Da minha cara É por isso Que eu entrei Hoje aqui Pra te dizer Ele tem rido Do teu choro Mas ele vai ter Que chorar Com a tua alegria Alabassúria Sabe qual é o segredo De Deus na tua vida Vou dar o recado Aqui pra você Fátima Recebe aí Recebe aí Bete Farias Recebe aí Alabassúria Meandara Sabe qual é o segredo De Deus na tua vida É que muitos Têm passado Na tua frente Mas sabe por que Têm passado Na tua frente É porque Deus Tem deixado Todo mundo Pra frente Da plateia Vai Pode passar Na frente Da minha filha Pode passar Na frente Do meu filho Sabe o que Deus vai fazer Com você Vai pegar você No final Da cadeira E mostrar Pra todo mundo Que é você Que Deus escolheu Ah eu vou Passar na frente Dela Eu vou passar Na frente Dele Lembra da palavra Daquele homem Que tava Num tanque De Betesda Daquele homem Que tava Enfermo Que ele precisava Chegar na fonte Pra ser curado Todo mundo Sabe Dessa palavra De Deus Não sabe Jesus Foi de encontro A ele E ele Tava ali Querendo chegar Até o tanque Mas só que Todo mundo Passava na frente Dele Quantas pessoas Não tem passado Na tua frente Quantas pessoas Não tem rido De você Achando que você Já tá bem Pra trás Não é verdade Quantas pessoas Não olham Pra você E diz assim Ficou pra trás Eu passei na frente Dela Tomei a vez E você tem Se tristecido Com isso Aí Deus Tá dizendo Pra você Você não Precisa chegar Até a fonte A fonte É o próprio Jesus Meu amor Você ainda Não entendeu Vai dando glória Vai dando glória Você não Precisa chegar Até na fonte Deus Ele fala Na palavra Dele Com aquele Com aquele Homem Que tava Enfermo Que tava Naquele tanque Perguntou Pra aquele Homem Assim Você quer Ser curado E aquele Homem Disse Assim Mas Jesus Não tem Como eu Ser curado Porque todo Mundo Passa Na minha Frente Eu tento Chegar Até lá E eu Não consigo Deus Deus tá Perguntando Pra você Você quer O milagre Hoje Você quer Tua vitória Hoje Você quer Que o telefone Toque Amanhã Você não Precisa De Beltano De Chiquinho De Chicão Pra chegar Em lugar Nenhum A fonte É o próprio Jesus Que tá Aí com Você Agora Eu tô Toda arrepiada Aqui A própria fonte Já tá Na tua Frente E você Não entendeu E você Aí preocupado Em ir lá Resolver Você Aí preocupado De ir lá Ter que fazer Deus tá Dizendo Você não Vai precisar Ir lá Porque eu tô Na tua Frente Quem vai Resolver Sou eu Ó Tu não Precisa Ir na fonte A fonte É Jesus Na tua Casa É Lebar Assura É Daraya Deixa Quem quiser Passar Na tua Frente Deixa Quem quiser Mangar Rir Gargalhar Fofocar Fazer Reunião Pode fazer Reunião De 30 Pessoas 40 Mas se Deus Te escolheu Deus não tá Preocupado Que tão Pensando Da tua Vida Não Irmão Deus não Tá Preocupado Com fofoqueiro Com invejoso Que está Contra a tua Vida Não Deus tá Preocupado Sabe Com o que E dar O melhor Da terra Deixa Deus temperar Enquanto Tu tá Preocupado Aí Deus Tá Cozinhando A tua Vitória Deus Tá Colocando Tempero Do sabor Do mel Deus Tá Colocando Ali Alaba Soria O mel Deus tá Colocando Ali O doce Deus tá Colocando Ali E mexendo Deixa Deus temperar Esse negócio Ô pastor Porque Deus Tá demorando Entregar Minha vitória É porque Ele tá Temperando Ele tá Cozinhando Ele tá Caprichando Ela é Barassúria Deus me Trouxe Hoje aqui Pra te dizer Que aquilo Que tu vai Provar Vai ser O melhor Da terra E te Prepara Deus Vai te Abençoar Tanto Mulher Deus Vai te Abençoar Tanto Que tu Vai Abençoar Até Quem Falou Mal Da tua Vida Meu Deus É Forte Demais Deus Vai Colocar A Bença Tão Grande Na tua Mão Que tu Vai Abenço Até Quem Abriu A Boca E Diz Que Você Nunca Ia Conseguir Se Superar Tá Entendendo É Não deseje Morte Pros teus Inimigos Não Deseje Vida Porque Enquanto Estiver Com Vida Eles Vão Ter Que Ver Com Os Olhos Que Deus Ainda É Contigo É Tua Força Tá Entendendo Vou Dizer Uma Coisa Pra Você Presta Atenção É Muito Forte Ó Tá Vendo Isso Aqui Isso Aqui Era Eu Com HIV Eu Tenho Vergonha De Falar Meu Testemunho Não Ó Aqui Ó Eu Quase Morri Com HIV Alguns Tempos Atrás Eu Tava Pesando Apenas Trinta Quilos Vocês Têm Noção Do Que É Você Pesar Apenas Trinta Quilo Na Beira Da Morte Soro Positivo Com AIDS E Depois Que Eu Descobri A Enfermidade Eu Entendi Depressão Tem Noção Dis Isso Aí Você Vai Logo Entender Que Eu Sou Prova Viva De Que Deus Está Conosco Nos Piores Momentos Porque Quando Eu Descobri Que Eu Estava Com HIV Eu Fiquei Com Quem Com Quem Cadê Os Amigos Da Balada Cadê Aqueles Amigos Da Prostituição Cadê Aqueles Amigos Que Viam Atrás De Para Dinheiro Que Eu Tinha Dinheiro Que Eu Tinha Cadê Cadê A Família Não Deus Deus Está Dizendo Para Alguém Hoje Aqui Tudo Que Tu Está Passando Tu Está Passando Só Mas É Com Deus É Por Isso Mesmo Que Deus Vai Te Levantar Quando Eu Estava Na Beira Da Morte Com Aides As Pessoas Começaram A Falar Mal De Mim Com Nojo De Mim Mas Hoje Para Honra e Glória De Deus A Médica Olha Para Minha Cara E Diz Assim Meu Filho Tu Não Tem Nada Tu Estás Saudável Tu Estás Perfeito Tu Estás Mais Saudável Do Que Eu Sabe O que É Isso É Jesus Quem Faz Graças A Deus Eu Aprendi Uma Coisa Na Minha Vida A Não Abaixar A Cabeça Para Luta Eu Passei Um Tempo Depressivo Passando Madrugada Chorando Eu Até Também Já Chorei Por Pessoas Hoje Eu Faço Sabe O Que Falar Com Deus Deus Se For Se For Do Teu Controle Vai Acontecer Se For Se For Você No Negócio O Senhor Vai Permitir Mas Se Não For Senhor Deus Ele Fecha A Porta Deus Está Dizendo Para Você Aqui Antes De Um Mal Acontecer Deus Fecha A Porta Mas Se For Para Tua Felicidade Deus Escancara Deus Está Dizendo Para Você Alé Ba Que Mente O Maná Assúria Alguém Tem Se Incomodado Com Você Nessa Cidade Alguém Falar Alguém Jacira Alguém Elivalda Tem Se Incomodado Luciana Com Você Nessa Cidade Tem 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 Tapa Que Tipo De Tapa Pastor Tapas Do Passado Tem Pessoas Que Tem Jogado Na Tua Cara O Teu Passado Pra Te Envergonhar Sabe Que O Teu Presente Pertence A Deus E O Teu Futuro Melhor A Ele Aí Querem Fazer O Que Pra Te De Estruturar Vai Jogar O Teu Passado na tua cara, ei, mas tu não é isso, tu não é, tá entendendo, eu quero dizer uma coisa pra você, você tem história, não deixe pessoas querem escrever aquilo que não é delas, Deus está escrevendo a tua história, o livro tá na mão dele, não se deixe atingir por pessoas invejosas, que não conseguem ver você sorrindo, tem pessoas que se você sorrir incomoda, se você tá chorando incomoda, se você tá quieta incomoda, tá estranha, tá estranho, tô mentindo, a gente tá vivendo dessa forma irmão, se você tá rindo, tá debochando, tá aprontando, tá fazendo alguma coisa, tem alguma coisa errada, se tá chorando é porque tá sofrendo por alguém, é porque tá depressivo, é por causa disso e daquilo, sempre pessoas vão ter motivo pra falar mal de mim, pra falar mal de você, sabe o que você vai fazer, não dê ouvido, tampa o ouvido, vai levar a súria e olha pra frente, porque teu alvo tá lá na frente, não tá pra quem tá falando demais, faça igual aquele cego Bartimeu, ele enxergava mais do que eu e você, por que pastor, porque ele não enxergou carnalmente, ele enxergou espiritualmente, aquele cego Bartimeu, e tanta gente disse assim, cala tua boca, tu tá incomodando, para de gritar, é levar a súria da araia, sabe o que ele fez? Ele começou a gritar mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sabe que pessoas vão começar a se incomodar quando você buscar refúgio em Jesus, é, vai logo dizer assim, agora quer ser santa, agora quer ser santo, fez isso, fez aquilo, tá passando por isso, tá doente, tá isso, agora que tá buscando Jesus, não é dessa forma? vão querer te calar, vão querer te parar, mas eu digo uma coisa pra você não cala tua boca, tem pessoas aqui que tá precisando escutar isso, pessoas tem tentado parar de você falar, não tire a sua razão e a sua conclusão, daquilo que você pensa que é o certo, não é certo pra você, então pronto e acabou-se, não deixe ninguém tomar decisão por você, tem pessoas irmão que é assim, você é assim, você é assim, você tá fazendo isso, você é aquilo, aí você fica num estado de depressão e fica se aceitando, será que eu sou isso mesmo? não, você só é aquilo que você deduz a ser, não que tão botando pra você ser, entenda uma coisa, você é diferente, no meio desse palheiro você é diferente, no meio desses porcos você é diferente, no meio dessa lama você é diferente, eu vejo Deus trabalhando no silêncio com pessoas aqui, eu vejo Deus trabalhando no silêncio com pessoas aqui Deus tá aí em silêncio contigo, mas quando ele abrir a boca pra dizer assim ó, é agora te prepara, porque silêncio que tu tem enxugado as tuas lágrimas, serão pra sorrir Deus tá dizendo pra alguém aqui, você vai mudar de patamar, meu Deus, Deus tá dizendo hoje pra alguém aqui, você vai evoluir, tá na hora de evoluir, o que eu quero contigo é evolução, chega, eu tô dando basta, eu tô cansado de te ver nessa situação, para de derramar tuas lágrimas, derrama tuas lágrimas por mim, chega, eu tô com ciúme de você, eu tenho cuidado de você, eu tenho cuidado dessa família, eu tenho cuidado dessa casa, eu tenho cuidado dos teus, eu tenho livrado na encruzilhada, eu tenho quebrado o arco dos forte, eu tenho cuidado de ti, eu não aceito você tá chorando por ninguém, chega, sai dessa depressão, que Deus tem coisa melhor pra tu, sorria, sorria, sai dessa depressão, meu amor, você é linda, você é lindo, se olhe, se ame, se valorize, em terra de amor próprio, jamais você vai morrer em terra de aluguel, tem pessoas que precisavam escutar isso aqui, é Deus purinho na terra falando contigo, E não espere, irmão, não espere mudança de ninguém, não, Deus tá dizendo aqui, espere Deus fazer a mudança, não espere mudança, nem bota expectativa, a tendência é só se machucar, tá entendendo? E os invejosos que tem tentado te parar, eles vão ter que engolir você viva e vivo, porque se Deus preparou a roupa pra ti, você tem mais é que brilhar mesmo, Tá entendendo? Deus tá falando pra alguém aqui, você não pode comprar uma roupa que a inveja já bate em cima de você, Deus tá falando pra você, você não pode ajeitar o cabelo que já falam, você já não pode receber que já falam, sabe o que Deus tá dizendo? Que a partir de hoje cala a tua boca e fica calada, Sabe por quê? Aquilo que ninguém não sabe, ninguém estraga, chega de tu tá confiando demais, será que a pessoa que você tá falando, os teus segredos, os teus sonhos, as tuas coisas, ela é 100% verdadeira com você também? Ela é? Você já parou pra pensar isso? Sabe por que muitas das vezes as coisas não vai pra frente? É porque a gente confia demais nas pessoas erradas, mas as pessoas que a gente acredita que é o certo, não botam 100% da confiança em você, você merece a confiança a qual você dá pra ela, é troca de favor, é troca de dar as mãos, de amor, chega irmão, de querer demonstrar perfeição, chega de você querer agradar Beltrano, ah não sei o que, você provar, tem que, ah eu vou te provar que eu sou isso e aquilo de verdade, não precisa! quem te ama de verdade vai estar contigo pra o que der e vinha, tá me entendendo? Chega! Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui, quem te ama de verdade não vai desistir de você, quem não te ama, desiste fácil demais, sabe por quê? Porque é um fraco, porque é uma fraca, só tá do teu lado quem Deus quer, Deus te conhece, Ele sabe que você quer o melhor daquela pessoa, que você quer o melhor daquele Beltrano, ei, mas se não tão reconhecendo, você vai ficar se matando pra quê? Deus tá falando hoje nessa madrugada, brandadamente com a tua vida, eu não ia entrar nessa life hoje não, mas eu tava chorando no sofá, eu tava chorando na minha cama, e Deus tocava no meu coração e disse, meu filho entre, porque agora eu vou te renovar sobrenaturalmente diferente, hoje nessa noite, eu tava sem voz, tava rouco, e Deus me renovou nessa noite, sabe por quê, irmãos? Porque é no meio de todas essas lágrimas, que Deus vai te fortalecer, é no meio dessa calúnia, que Deus vai te fortalecer, é no meio dessas lágrimas, dessa humilhação, que Deus vai te fortalecer. tem pessoas aqui que não era nem pra tá mais viva, sabe por que tá viva? Porque tem promessa com Deus, Deus tá falando com você, entendeu? já tentaram te tirar da cadeira, já tentaram separar esse casamento, já tentaram afundar você financeiramente, já tentaram enfrentar a tua casa, pra querer saber da tua vida, quantas das vezes, quantas das vezes você já botou pessoas na tua mesa, dentro da tua casa, dentro do teu carro, ela é Barassúria, e você confiou, ela é Menehaia, Súria da Araia, e aquela pessoa, quando saiu da tua vida, da tua casa, ela tentou acabar com a tua vida. Sabe por que não acabou? Porque Deus botou uma barreira, pra aquilo que foi lançado contra a tua vida. Deus marcou esse encontro, pra dizer pra você, durma bem, porque eu estou no controle de tudo. Pode dormir em paz, porque vai dar tempo, vai dar certo, vai ser agradável, e você vai ver, que foi melhor do que você, tava aí quebrando a cabeça, pra fazer esse quebra-cabeça aí, porque eu faço o melhor. Antes de você montar o quebra-cabeça, eu já tenho montado é tudo, há muito tempo, e te esperando. Deus não demora, Deus capricha, Deus tá caprichando naquilo, que tem tirado o teu sono, aquilo que tem te inquietado, mulher. Sabe por que Deus me trouxe hoje aqui, no de repente? Eu não avisei que eu ia entrar na life, não. Deus me trouxe hoje, no de repente, pra te falar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Deus está vendo, Ele conhece as tuas lágrimas, ela é para a suria da raia, joga a rede, jogue a rede, não pare de jogar a rede, Deus tá dizendo pra você, jogue a rede. Pastor, já entreguei currículo, e já tô cansado de entregar currículo, Deus tá dizendo, eu mandei tu parar, eu tô dizendo pra você, continuar jogando a rede, porque a porta vai se abrir. Pastor, eu tô cansado dessa família, eu tô cansado desse relacionamento, eu tô cansado desse, desse casamento desgastado, Deus tá dizendo, joga a rede e continua. Tá entendendo? porque muitos estão só querendo ver que você realmente jogou tudo para o alto. Alguém tem esperado a tua queda. É melhor que dois andem juntos do que um só, porque se um cair, outro tem força para levantar o outro, assim diz a palavra de Deus. Eu vejo Deus renovando aqui, namoro, casamento, Deus restaurando a tua força. Eu vejo Deus restaurando a tua força. E eu digo uma coisa pra você, olhe bem nos meus olhos aqui, você não tá só, você não tá só, eu tô contigo pra o que der e vim é. Pra te ajudar, pra te levantar, muitos te abandonaram, cadê aquelas amizades? Que disse que te ama, que tava contigo, pra o que der e vim é, cadê? Mas Deus tá dizendo pra você hoje, nos teus olhos aqui, ó, eu tô contigo, não vou te deixar. Te prepara pra tu sair desse pequeno processo que tu tá vivendo. Pra tu ir pra coisa grande, Deus tá dizendo pra pessoas aqui, te prepara pra sair desse quartinho, porque Deus vai te colocar em coisa grande. Eu vejo Deus tirando você de dentro dessa casinha aí, e colocando numa casa grande. eu vejo Deus te levantando nessa vida financeira, e te colocando no patamar que tu merece. Deus tá falando no profundo com alguém aqui, eu vejo alguém chorando, eu vejo alguém sentada no chão, com os papel na mão, e botando a mão na cabeça e dizendo assim, meu Deus, e agora? Deus, e agora? eu vejo alguém fazendo assim, e tempo de arrancar os cabelos, mas Deus tá dizendo assim, não se desespere, porque eu tô contigo, confia! Levanta-te desse chão, porque Deus tem coisa grande pra te surpreender. Talvez você não tenha nem lágrimas mais pra chorar. Talvez você tenha investido em algo que isso tem te desgastado de uma tal maneira que a vontade é de desistir. Você nem quer desistir, mas você já se sente nas últimas forças, já sem força pra aguentar essa situação que você tem levado na tua vida. você se sente obrigado a parar, obrigada a parar nessa situação que você tá vivendo. Não é verdade? Mas Deus não vai dar esse gostinho pra o inimigo te envergonhar, não. Tá entendendo? O diabo quer te envergonhar, quer te deixar assim, ó. Quer te colocar você, quer colocar você assim, ó. Tem pessoas que querem você na mão dela, na mão dele. Você sabe o teu valor, entendeu? Até aí, com tanta crítica, com tanto julgamento, você tá de pé. Tô mentindo, manda. Tô mentindo, filha? Até aí, você tá de pé, Angela, tá aí também, Deus abençoe, a Cristina também, o Duda, Amanda. Até aí, vocês que tão me vendo, tá de pé. mesmo com esse relacionamento desgastado. Ei, Deus não quer te ver longe dele, não. Tá entendendo? Luta pelo aquilo que é teu. Não deixa o diabo roubar aquilo que é teu, não. Ele tem botado na tua mente que é pra desistir, que não tem mais jeito, mas tem jeito, pra Deus tem. A oração de um justo tem muitos efeitos. Eu quero cantar esse louvor pra você que tá aí triste, pra baixo. Eu tô rouco da garganta, mas eu vou adorar a Deus, porque eu tenho certeza que esse louvor vai falar contigo. Presta atenção. Deus te conhece, Ele sabe como você tá aí. Ele sabe como você entrou. Quando você entrou, já entrou logo com lágrimas, chorando. Ó. Ela é barassura. Daqui pra segunda-feira, Deus vai concretizar tua vitória. Espere em Deus, que daqui pra segunda-feira, Deus vai fazer o telefone tocar. Tu crê? Eu creio. E eu também recebo, porque eu creio. Ó. Pare de chorar. O que murmurar. Está tão inquieto. O teu coração não sabe o que fazer, nem como proceder. Mediante a tantas provas, grande aflição. Estás tão abatida, pensa que estás vencida, que Deus te esqueceu. eu venho te dizer, Deus está com você. Puta e tá trabalhando, ah, não temas, pode crer. Ó, Deus falando contigo. Tenha fé. Mesmo que eu esteja em silêncio contigo. Tô em silêncio, mas eu tô trabalhando. Tudo eu vejo, eu vejo o teu gemido. Ó. Quando em minha aflição Teu choro em alegria, eu converterei, Pro que desanimar. Seu, a tua história vou mudar. Eu provo a quem amo, e a ti provando estou. Tem que ter paciência, agindo com prudência. Deus está dizendo pra alguém hoje aqui. Ó. Deus acabou de me mostrar uma visão agora. É forte. Meu Deus. É pra uma mulher que Deus está me mostrando aqui, viu? Ó, preste atenção. Olha aí. Se segure. Segura o teu coração. Eu vejo uma mulher aqui. Eu vejo a foto dela em cima de uma mesa. Eu posso falar, Deus? Eu vou falar. Falo. Deus me mostra que uma mulher, que a foto dela está em uma mesa bem grande. E eu vejo pessoas ao redor dessa mesa. Ela é barassura e a daráia. Mas o que significa isso, pastor? Alguém tem feito reunião pra ver a tua queda. Alguém tem feito bruxaria pra ver a tua queda. Alguém tem feito Ogdá pra ver a tua queda. Alguém tem feito a mandiga do inferno pra ver a tua queda. Ela é barassura e a daráia. Mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque hoje Deus está tirando a tua foto do meu da rodinha. Está quebrando a bruxaria. desfazendo a pandelinha e te dando vitória daqui pra segunda-feira. Sabe o que eu vejo aqui que Deus me mostra? Alguém tem maior prazer de te ver chorando. Se alegra. Alguém quando olha pra você chorando, parece que há uma alegria dentro dela, dentro dele ver você nesse estado. Você já percebeu isso? Tem pessoas que se aproveitam sabe do quê? Do teu sentimentalismo. Seja forte. Deus te chamou pra ser forte e valente. Está entendendo? Eu entendo que você é verdadeiro, que você é verdadeira, que você demonstra o 100% do que você é. Deus está dizendo pra alguém aqui que eu vou pôr tudo no seu devido lugar. Tentaram de tudo, viu? Tentaram de tudo te parar, viu, Letícia? Tentaram de tudo, viu, Erika? A afronta está grande, mas o maior é Deus nessa batalha é o Tchomanai. Ele é o Tchomanai. O que é isso, irmão? O que eu estou sentindo hoje aqui? Alguém não quer te ver crescer porque está com inveja e pergunta qual é o segredo de você ainda estar sorrindo mediante a tudo isso. Mas querendo ou não, você ainda está saindo ganhando nessa guerra. Sabe por quê? Porque enquanto tem pessoas cuidando da tua vida, você está cuidando da tua é levar a sua e deixar o papai trabalhar porque enquanto eles cuidam da tua vida, Deus está cuidando da sua vida e você também está cuidando da tua. Ela é Menehá, sua e o segredo é deixar o adversário confuso. Né? Deixar o adversário confuso. Como é que pode? Eu faço de tudo para atingir ele. Eu faço de tudo para atingir ela. vão ficar te fazendo passar por essa situação até determinado momento. Meu amor, se ele soubesse, se ela soubesse a força que você tem, se ele soubesse a força que você tem, tem momentos que você nem se reconhece mais. Estou mentindo? Tem pessoas aqui que tem mudado por causa de pessoas. Deus está me mostrando aqui em visão, Deus está me mostrando aqui pessoas. Tem mudado, irmão, o temperamento, o seu jeito só por causa de pessoas. Você não está sendo você. Você está sendo aquilo que estão vendo só para se incluir no grupinho. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Deus conhece você como ninguém. Não deixa ninguém olhar para você e dizer que você não é o nada. Não deixa ninguém olhar para você e dizer assim, você não tem caráter. não deixa ninguém olhar para você porque eu já levei isso. Eu tenho caráter, graças a Deus, porque o meu caráter vem do Senhor e o teu caráter vem de quem? De Deus também. Então, pessoas estão dizendo que você não tem caráter e você vai escutar e vai dizer eu não tenho caráter mesmo não. Você tem sim. Ai de você se você abrir a boca e dizer para você mesmo que não tem caráter porque você está dando legalidade de aceitar tudo o que a pessoa pensa de você e você aceita tudo. Meu amor, a vida não é um topa tudo de aceitação não. Entendeu? Existe a opinião construtiva que Deus já colocou dentro de ti. Por mais que você se obrigue a ser uma pessoa que você não quer, não tem como porque já está dentro de você essa pessoa que você é, que você nasceu. Está entendendo? Deus coloca pessoas na nossa vida para nos somar. Acontece, pastor, acontece. Para somar, para estar do nosso lado, para nos fazer feliz. E ai de nós se a gente não valorizar quem realmente está do nosso lado de verdade. Eu quero dizer para você que está do outro lado. Valorize quem chora por você. valorize quem corre atrás de você. Valorize quando você abre a boca, arruma as malas e vai embora e Beltrano vai atrás de você e não deixa você rir. Porque tem pessoas que tem tomado essa atitude sabe para que? Para chamar a atenção de pessoas que amam. Estou mentindo, irmão. Você tem feito loucuras para chamar a atenção de alguém para se sentir valorizado, valorizada pelaquela pessoa. Você tem pensado será que essa pessoa me ama da mesma forma que eu amo ele, que eu amo ela? Você tem até medo de se tornar aquela pessoa que a pessoa é. Fria, calculista, sem sentimento, sem amor. Só digo uma coisa para você que está me escutando aí. Não perca a sua essência. Está entendendo? Não perca a tua essência. Deus está falando para você hoje nessa madrugada. Não perca a tua essência. Você tem sido vista por pessoas e pessoas têm visto você como uma pessoa sem valor. E eu te pergunto por que elas estão do teu lado até hoje? É porque você tem valor? É sim. Quando alguém abre a boca para dizer que você não tem caráter, para dizer que você não tem valor, quando você pensa que não, você logo percebe que ela está do teu lado. Por quê? Porque ela está falando daquilo da boca para fora, porque ela tem a certeza dentro dela que você tem um valor, que você tem algo dentro de você que é diferente de todos e de todas. eu vou dizer eu vou dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração, eu José Carla aqui. Eu antigamente quando eu era do mundo, quando eu me prostituía, quando eu era garoto de programa, quando eu namorava com as pessoas, eu, aquele José Carla do passado, não era fiel a ninguém. Eu não era fiel nem a mim mesmo. Entendeu? Hoje eu posso dizer que eu sou fiel porque eu tenho compromisso a Deus. Primeiramente fiel a Deus e fiel a mim. Sabe por quê? Porque isso aqui é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E eu aprendi uma coisa, irmão. Não vá pelo coração, vá pela razão. É forte, não é? Deus vai entrar no profundo hoje nessa madrugada para falar contigo. Elebar, Surya, Daraya. Compartilha essa live aí o máximo que você puder nos grupa aí porque muita gente precisa ver isso aqui. Presta atenção. Deus não quer que você vá pelo coração, não. Vá pela razão. Terra de coração é terra onde o homem não pisa. Está entendendo? Vá pela razão. Deixa o coração de lado. Deus não é açougueiro, não. Deus não trabalha só com o coração, não. Deus quer alma, corpo, espírito e razão. Elebar, para a Surya, da Raia. Às vezes tem pessoas que perguntam, pastor, como é que o senhor fala palavras tão perfeitas, tão bem? É Deus quem bota, irmão, na nossa boca. Abra tua boca como Jeremias, que Deus te usa. Não se acha incapaz, não. Não se acha impotente, não. Não se acha fraco, não. Fraca, não. Deus te chamou para dar, para ser valente. Ontem não deu certo, pastor. Ontem, ontem, não deu certo. E eu não sei se eu vou tentar amanhã. Deus está dizendo amanhã você vai tentar, depois da manhã você vai tentar e assim você vai tentando, tentando, tentando até o negócio dar certo. Deus gosta de pessoas persistentes. É por isso que Deus persistiu tanto em tu. Está entendendo? Deus gosta de pessoas persistentes. É por isso que Ele insistiu tanto naquela cruz pela tua vida. Você acha que você não tem preço? Não, meu amor. Você foi comprado com o maior preço dessa terra. Que não tem ouro. Não tem nada que possa pagar a tua vida e a tua casa. Está entendendo? Pessoas podem te pisar achando que você não tem dono, que você não tem dona. Mas quando Deus puxar um anzol, a dor vai ser grande. E vai se lembrar que tocou na tua vida. Deus ainda desce a sepultura. Eu vou falar. Fala, Deus. Eu vou falar. Deus está dizendo para alguém aqui. Alguém está te perseguindo tanto, mais tanto, que vai ser necessário Deus descer a sepultura. Meu Deus. Eu vou falar. Eu falo, Deus. Eu falo. Deus está dizendo para alguém aqui. Você está sendo tão perseguida. Tão perseguido, que Deus está dizendo para você hoje nessa noite. eu vou descer a sepultura alguém por amor a ti. Porque está tocando demais na tua vida e você tem um dono que zela de ti. Eu botei uma coisa na minha cabeça. Eu vou orar hoje de madrugada também, Flávia. Deus abençoe. Ora por mim, tá, filha? Eu agradeço, viu? Deus abençoe. Presta atenção aqui, irmãos. Eu estarei morando em Fortaleza. Tá um reboliço aí, o diabo tá se levantando pra eu não ir morar em Fortaleza. Mas eu vou porque eu creio que Deus vai me levar. Daqui pra o dia 8 de agosto. Dia 8 de agosto é o meu aniversário. Pra quem não sabe, dia 8 de agosto é o meu aniversário. Dia 8 de agosto é o meu aniversário. Você vai completar quantos anos, pastor? 25 anos pra glória de Deus. 2 anos soro positivo com HIV curado graças a Deus. Praticamente sem nada. Saudável. Eu tô pesando quase 80 quilos. Pra quem pesava 30 e hoje pesando 80 quase 80 quilos. Quem faz isso é quem? Olha, 30 quilos 40 50 60 70 quase 80. Então, eu tô pesando 50 quilos a mais do que eu não pesava. 50 não. 30 20 20 quilos a mais, eu acho. 30, sei lá. Entendemos? Quem faz isso é Deus. Quando alguém pensa que o teu final vai ser de derrota, vai ver que Deus vai pegar esse final pra começar uma festa de culto de ação de graça na tua casa. Eu vejo pessoas aqui passando dificuldade, e Deus dizendo pra você prepara o culto de ação de graça porque vai parar a cidade, não vai parar a rua não, não vai parar esse bairro não, vai ser a cidade que vai ter que saber que eu ainda faço coisa grande na terra. que até o do outro lado vai ter que saber que Deus fez. Até quem foi pros Estados Unidos, pra Europa, pra China, pro Japão, e falou mal da tua vida dizendo que Deus ia te afundar, dizendo que Deus não tava mais contigo, vai ter que saber da notícia. Beltrano, tu tá sabendo da festa que tá tendo na casa daquela mulher, tava tudo destruído, tava tudo acabado, mas se tu souber da festa que tá tendo lá, tu não vai acreditar. Aí Beltrano, lá do outro lado da cidade, vai dizer, vai lá, Curiá, aí Deus vai fazer o que? Vai ser tanta gente que não vai dar nem pra chegar lá. Tá entendendo? Nenhum espião vai conseguir olhar a tua vitória. Vai saber da notícia de longe e de pessoas que foram, porque pessoas vão, pessoas vão dizer pra aquela pessoa invejosa e vai dizer assim, tu perdeu, o negócio foi grande, o negócio foi assim, sabe por quê? Porque quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai ter que se arrepender amargamente. É muito fácil, irmão, mangado em mim de você quando tá tudo dando errado. Eu quero ver rir da gente quando Deus parar a carruagem na frente da nossa casa e mandar alguém de longe nos honrar. Deus tá dizendo pra alguém aqui, eu vou mandar alguém de longe te honrar e isso é resposta pra tua vida nessa noite. eu vou mandar alguém de longe te ajudar. Sabe por quê? Os de perto não querem te ajudar, não. Os de perto não te valorizam, os de perto não querem te honrar, os de perto não querem ver você conquistando, os de perto não querem ver você feliz. Vai ser necessário Deus mandar o de longe lá do outro lado que ninguém conhece pra envergonhar os de perto, irmãos. Deus vai mandar o de longe pra tua vida pra envergonhar os de perto, pra o de perto dizer, nossa, ele tá fazendo o que era pra eu fazer, não tô entendendo. Deus vai calar a boca de quem pensou que te abandonou e ficou por isso mesmo. Amém, meu povo? Então eu estarei em Fortaleza, eu tô marcando também a viagem pra estar em Mossoró, da vontade de Deus, porque tudo é o controle de Deus, se Deus não permitir eu não vou estar em Fortaleza, nem em Mossoró, nem em Canto, nem eu vou estar aqui. mas se Deus permitir, eu vou estar em Mossoró e eu sou do tipo de uma coisa, irmão, que eu luto, que quando eu gosto de uma coisa, eu luto com unhas e dente e eu enfrento qualquer coisa pra não deixar o diabo tomar aquilo que eu gosto. Tá me entendendo? Podem tentar se levantar, me caluniar, julgar, criticar, quanto mais tem fofoca, mais eu faço o que eu quero. o que Deus manda, porque Ele se responsabiliza. Tá entendendo? Tem pessoas que botam tanta opressão em cima de você, pra que você esteja num quarto trancado, trancado, no rivotril, na depressão, depressiva. Pega essa depressão aí, faz igual, pega essa tua cama, pega esse peso, pega isso que tem acarretado pra ti, todo esse peso, toda essa negatividade, joga pra o alto e bota um louvor na tua casa e começa a se alegrar porque a partir de hoje Deus está fazendo. Ela é basúria da raia, amante, homem é raia, nessa hora Deus está fazendo. Deixa eu ver quem veio aqui pela primeira vez aqui, comenta nos comentários pra me ler aqui. Porque eu quero, fala o nome da cidade de vocês também. WhatsApp está fixado aí embaixo, 083-991-48-0775. Vou falar bem devagar pra vocês anotarem, tá certo? O meu número do WhatsApp é 083-991-48-0775, tá certo? 083-991-48-0775, tá certo? Quer dizer uma coisa pra pra vocês. É difícil a gente sabe? Eu sou do tipo de uma pessoa que eu ainda tenho que mudar muita coisa da minha vida porque tudo que eu falo pra vocês, depois eu escuto a live pra ver o que Deus realmente falou. Tá entendendo? Eu não ia entrar nessa live. Mas eu quero dizer a uma pessoa agora que está me vendo, que eu tenho certeza que essa pessoa está me vendo. quer dizer uma coisa pra você. Eu sou uma pessoa super verdadeira. Até aqui não faltei com a verdade, nem com a mentira, nem com o engano, nem muito menos com traição porque eu não sou Judas. Deus me conhece. E eu gosto do recomeço de tudo. Eu gosto do recomeço entendeu? Você que está aí do outro lado também. Olha, tem muita gente de Mossoró, tem gente aí de Fortaleza, tem gente de todo canto do mundo aí. Tem um pastor também aqui que é de uma página. Deixa eu ver o nome dele aqui. Valdir, Deus abençoe. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, irmãos. Eu quando eu gosto, eu gosto e eu não choro por qualquer pessoa não. Hoje eu posso dizer que eu chorei por Deus e pela primeira vez por uma pessoa na minha vida. Chorei. Eu tenho sentimento igual eu, você. Eu sou pastor, mas eu sou ser humano. Né? E eu nunca pensei que Deus pudesse fazer isso com a minha vida, colocar coisas na minha vida. E eu fico assim, sabe, pensando que a gente temos que valorizar quem realmente tá do nosso lado, que a gente vê que a pessoa é verdadeira, que ama a gente de verdade. Fala o nome da cidade aí que eu tô vendo. Itarema, Itarema, tá aí, a Francilene, entendeu irmãos? Eu vou pra Fortaleza assim, vou disposto a tudo, a o que? A obra de Deus. Sabe aonde eu entrei pela primeira vez numa cracolândia pra pregar a palavra de Deus no centro de Fortaleza? Sabe aonde eu pisei? Em terra onde pastor não pisa, muitos não pisam não. Até a polícia pra entrar é uma dificuldade. e quando eu gosto, eu gosto. Quando eu amo, eu amo. Seja lá amizade, seja lá o que for. Comigo não tem falsidade. Eu sou a Lia pra todas as horas. José Carlos, eu preciso de você. Tô aqui. Tá entendendo? e eu sou capaz de qualquer coisa pra lutar por você, por mim, seja lá quem for, que eu gostar. Eu luto, irmão. Eu enfrento. Eu sou igual a Deus. Eu tenho ciúme mesmo. Eu tenho ciúme mesmo. Entendeu? Eu tenho ciúme até do meu seguidor, até de vocês que estão me assistindo. eu tenho ciúme. Entendeu? Olha aí, Belém, gente de Belém. Então, eu quero dizer pra essa pessoa que não duvide do sentimento, do meu sentimento. Guarulho, São Paulo, Amarilene, eu tô muito feliz hoje aqui. Eu nunca pensei que eu ia entrar numa madrugada pra fazer live. E Deus hoje brandou, brandadamente. Eu não tô nem... Eu tô sem palavras. E eu sei que esse vídeo ainda vai ser muito compartilhado, jogado nos grupos, jogado nos perfil, entendeu? Então, valorize quem realmente te ama de verdade. Valorize. porque muitas das vezes a gente tem o perfeito e a perfeita e acaba deixando escapar por não acreditar. Será que essa pessoa gosta de mim mesmo? Será que essa pessoa é pra minha vida? Deus não trabalha com dúvida, nem muito menos com duvidoso, nem com duvidosa. Valorize quem quer crescer do teu lado. Valorize quem quer pegar na tua mão e diz assim, você pode estar debaixo da ponte, mas eu vou estar contigo. Você pode estar no fundo do poço, mas eu vou estar contigo. Valorize. Não só tem que ser uma pessoa pra amar, não. Tem que ser as duas pessoas. Deus tá dizendo pra homens e mulheres hoje aqui. Entendeu, irmãos? Valorize. Valorize as lágrimas que descem do rosto dela, do rosto dele. Valorize. Vá atrás. Quando ela diz que quer ir embora, é porque ela não quer. Ela quer que você vá atrás e diga assim, não vá porque eu não quero que você não vá. Quando ele diz que quer acabar, é porque não quer acabar, porque quer chamar a atenção. Deus tá falando aqui já no sentimentalismo, né? Quando ela diz que te ama, é porque te ama mesmo. Quando ele diz que te ama, e tá, olha, você tira logo, quando uma pessoa abandona tudo, por amor a alguém, aí pode acreditar que esse amor é verdadeiro, viu? Pode acreditar. a gente tem uma pessoa, uma pessoa que larga tudo por nós, isso é gratificante, irmão. Uma pessoa fiel, uma pessoa verdadeira, isso é lendário, não existe, não. Hoje em dia, a gente não acha mais ninguém fiel, não, é difícil, então valoriza quem realmente é fiel e verdadeiro, entendeu? eu quero dizer uma coisa pra vocês, eu tô muito feliz, irmãos, dia oito agora, é meu aniversário, vou completar 25 anos, olha, tá acontecendo tanto levanto, irmãos, eu tenho chorado mais do que sorrido, mais do que sorrindo, eu tava chorando hoje aqui abatido e Deus me levantou de uma tal maneira e disse assim, meu filho, tu vai ficar assim, no mês do teu aniversário, tu vai ficar dessa forma, que é o mês de mudança, o mês de virada, o pessoal daqui de Natal, tentaram de todas as formas mudar minha cabeça de não ir pra Fortaleza, não vai porque tu vai sofrer, não vai porque tu vai se afundar, olha, pessoas pra lançar palavras de maldição na minha vida, na tua vida, tem assim, pra dizer que não vai dar certo, pra dizer que você não vai conseguir, pra dizer que você vai ficar no fundo do poço, pra dizer que você vai perder, eu quero dizer assim, vai porque vai dar certo, vai porque Deus é contigo, vai porque Deus é tua força, eu tenho certeza, vai dar certo, vai ser muito feliz, não é verdade? Agora pra te criticar e dizer que tu vai voltar igual calda, sair como calda e voltar como calda, tem muitos, deu? Eu vou completar 25 anos agora, dia 8, e da vontade de Deus eu vou estar fazendo a obra de Deus nas ruas, ajudando moradores de rua, pra glória de Deus, não quero presente, eu pedi a Deus assim, Deus, a única coisa que eu quero é ter condição de ajudar os moradores de rua, só, eu não quero presente, o meu presente é matar a fome, tanto carnalmente e espiritualmente, levar a palavra e matar a fome dos moradores de rua, porque isso é gratificante, ver o idoso comendo a comida que eu, que a obra de Deus, entregou na minha mão, comendo ali, teve uma senhora de idade, com bebê nos braços, com cabelo branco, chorando, com fome, eu tinha comprado um almoço pra mim lá em Fortaleza, aí eu mandei fazer uma marmita e levei pra moradora, né, eu falei assim com Deus, Deus, era longe do centro, né, e eu falei assim com Deus, Deus, o que que tu quer falar comigo? Aí Deus falava assim pra mim, faça uma marmita, manda a mulher do restaurante fazer uma marmita, porque eu vou mandar tu dar esse almoço pra alguém que tá na rua, precisando e tá pedindo socorro a mim, tá entendendo irmão? E aquilo ali eu senti que Deus falou comigo, aí eu fui, aí eu fiquei procurando a cidade inteira com a marmita na mão, pra entregar a marmita pra alguém, aí não apareceu, aí quando eu já tava indo embora, aí de longe, olho de águia, olho de águia, de longe eu vi uma senhora sentada com bebê, com cabelo branco, com a saia, né, e ela pedindo esmola, e eu dei a marmita na mão dela, eu disse assim, tome, porque faz tempo que eu tava procurando alguém pra dar essa marmita, eu não achava ninguém, e eu vi você aqui, e era pra você mesmo que Deus mandou, aquela mulher chorou em lágrimas, e disse assim, meu Deus, foi Deus quem te mandou vir aqui, você é um anjo de Deus, e isso é gratificante pra Deus e pra mim, sabe por que irmão, porque eu hoje, eu hoje tava conversando comigo mesmo, eu não ligo mais com mídia, com quantidade de seguidores, com fama, nada disso eu não ligo mais não, acabou-se, eu não ligo mais com, com, eu não tenho essa soberba de, eu não sou melhor do que ninguém, irmãos, entendeu, não sou famosinho, não sou, eu não sou artista, eu não sou celebridade, quem brilha é Deus, quem pode é Deus, quem faz é Deus, eu não sou é nada, eu sou, sabe o que, cinza, porque quando eu morrer, toda essa carne aqui vai apodrecer, tapuru vai comer, e a fama foi pra onde, e o dinheiro foi pra onde, então vamos fazer a obra de verdade, que pra Deus é gratificante, que quando a gente faz pra Deus, a tua estrelinha tá sendo acrescentada na coroa, entendeu, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, independente de tudo, irmãos, seja feliz, dependente de tudo, seja feliz, entendeu, eu eu fiz uma, eu magoei uma pessoa ultimamente, e hoje eu pedi perdão nessa pessoa, e eu tô aqui no ao vivo, se essa pessoa vê, e eu quero que essa pessoa veja, que eu sei que vai ver, pedir perdão, perdoe, tá, porque muitas das vezes o inimigo, ele gosta de botar as pessoas um contra o outro, né, irmãos, e o melhor, o melhor gesto, é o perdão, e principalmente na frente de todo mundo aqui, que eu tô dando minha cara tapa, e pra dizer pra essa pessoa que, que eu não soltei o barco, não, eu tô nesse barco, e vou continuar nesse barco até o fim, amém, meu povo, deixa eu ler os comentários aqui agora, que eu quero dar atenção a vocês, de onde vocês moram quem veio pela primeira vez, de onde você mora e quem veio pela primeira vez, não esqueçam de me seguir, tá, irmãos? e aí Amém. Tá pela primeira vez do Rio de Janeiro aí a Fabiola, Luciana de Dourados, Deus abençoe, Dourados, tá a Emily, a Cris Oliveira de Espírito Santo de Deus, gente eu não faço live em páginas, se você vê alguma live minha sendo transmitida em páginas, é porque tem páginas que tem pegado as minhas lives pra transmitir e dizer que eu tô ao vivo na página, eu vi páginas que tão usando os meus vídeos pra dizer que eu tô ao vivo em páginas, eu não faço live em páginas, tá, só faço live aqui no meu perfil oficial José Carlos Fogo Puro. Amém. De Recife, pela primeira vez, Eliane. Gente, eu tô muito feliz, porque Deus é fiel, sabe? sabe, e muitas das vezes as pessoas não compreendem que a gente muda até o nosso jeito de ser pra chamar a atenção dela, dele, não é? Tem pessoas que, vora, vora sim, viu Terezinha, vora sim, é madrugada né gente, deixa eu ver aqui, já é meia noite, meia noite e 18, deixa eu botar um louvor aqui pra me orar, quero orar por vocês irmãos, eu tô sentindo porque tem pessoas que chegaram aqui hoje com peso, sabe, tem pessoas que chegaram aqui hoje com uma tristeza muito grande, e eu quero dizer uma coisa pra você, não fica triste não, porque a tua oração Deus tá vendo, eu quero botar assim um louvor aqui pra me orar, vai deixando teu pedido de oração aí embaixo, não esqueça de curtir aqui no coraçãozinho, aperta nesses coraçãozinhos aqui, uma chuva de coraçãozinho subindo irmão, porque muita gente atacou a life, eu nem falei né, que as pessoas atacaram a life, mas tudo bem, né, as pessoas elas se incomodam com tudo, vai apertando o coraçãozinho aí embaixo, eu quero orar pela tua vida aí, eu não sei como é que você se encontra, eu não sei como é que você tá, não sei como é que tá o teu sentimento, a tua vida amorosa, a tua vida espiritual, mas eu quero dizer uma coisa, vai melhorar tá, Deus tá cuidando de tudo isso, todas as áreas da tua vida, Deus tá cuidando de você, Deus todo poderoso, vai deixando teu pedido de oração, eu entrego pai, cada pedido de oração, Deus, cada pedido de oração pai, cada pedido de oração agora, nessa madrugada, porque Daniel orava a madrugada, e eu creio Deus, que nessa madrugada o Senhor vai mover um milagre, na vida da Ellie, da Sandra, quem está preso dentro do presídio, vai lá Senhor, cuidando, dando livramento, visita a vida da Aparecida, da Vanete, agora da família de Kedison, visita agora essa mulher que é dos Estados Unidos, a Ellie Patrícia, visita agora Deus, Ivonete, vai quebrando agora todo o mal, todo o mal na vida de Raquel, na vida de Cala, de Thaís Nunes, vai agora Deus, entrando com providência, vai agora dando força, vai agora Deus, quebrando agora essa oração, a vida do Andrius, em nome do Senhor Jesus, visita a vida da Maria, Betânia, Ana Maria, a vida de Thaís, Andréia, agora nessa noite, Espírito Santo de Deus, vai quebrando toda a maldição, toda a inveja, Alebarai, Alassúria, Adaraia, Embicante, Homeminhaia, vai agora, Espírito Santo de Deus, quebrando toda a tristeza, aquilo que tem inquietado o sono, aquilo que o inimigo tem botado e atingido o profundo da alma, na vida de Thaís, José, José, Ana Maria, a Cláudia, que está nessa live, a verdadeira parecida, Ivani, Raquel, agora, Deus da vida da Carla, Andréia, Marinalva, agora, Elebaracama, Antioria da Araia, vai quebrando o arco agora, Espírito Santo de Deus, visita a casa dela, Visita a vida agora, Deus, vai abrindo porta de emprego, visita agora a vida financeira, da Tânia, visita agora a vida desse rapaz, também, Diogo, todo mundo agora, Deus, visita, porque eu creio, Deus, que cada um tem um propósito na Tua mão, Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, e assim eu te entrego, meu Pai, essa oração em nome do Pai, do Filho, do Divino, Espírito Santo, Amém. Aleluia, madrugada de resposta de Deus, receba a recompensa de Deus para a Tua vida, a recompensa do alto para a Tua vida, se eu fosse te recompensar, eu não teria como, mas a recompensa de Deus todinha para você, toda para você, receba, tá? Eu sei que você entrou aqui cabisbaixa, cabisbaixo, mas vai sair daqui renovado, quem vai sair renovado aqui, quem vai sair, Deus falou com alguém aqui, comenta nos comentários para eu saber se Deus falou contigo hoje. Tem pessoas afastadas da igreja aqui, tem, da presença de Deus, comenta nos comentários também para me ver. Se Deus falou com alguém aqui, comenta para me ver. Deus falou comigo, pastor, hoje eu estava assim, Deus fez alguma coisa, eu quero saber se Deus fez um milagre contigo hoje. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir, ela é barraçura da raia, quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, sei que eu não estou só o que dizem sobre mim. eu vou voltar a repetir, eu vou voltar a repetir, a Raquel é afastada da presença de Deus aí, vou estar orando pela sua vida, viu filha, falou comigo, falou comigo, a Reziana está dizendo, a Gleice, vou dizer mais uma vez, quando alguém que ama de verdade, diz assim, ah, eu vou embora, é porque essa pessoa não quer ir embora, irmão, ela quer esperar a tua reação, entendeu, para ver, porque tem gente que é assim, irmão, se sente só, desvalorizado, desvalorizada, e muitas das vezes faz isso, quando a gente gosta de alguém, a gente quer chamar a atenção dela ou dele, estou mentindo, irmão, eu sou do tipo de uma pessoa que eu sou assim, por exemplo, se eu namorar com alguém, vou dar um exemplo, se eu namorar com alguém, alguém, ah, eu vou embora, arrumar as malas, já está na rodoviária, eu vou atrás, o quê? pera aí, vou deixar ir embora nada, eu vou atrás, vou bater na rodoviária, mas eu não vou deixar tu sair da minha vida, sou assim, é, é, eu sou do tipo de um, de um jovem, romântico, sabe, aquele sentimentalismo, aquela pessoa que gosta, que ama mesmo de verdade, eu até choro, viu, olha, a irmã está dizendo que está afastada da presença de Deus, tem muita gente aqui que não vai mais para a igreja, sabe por quê, irmãos? porque palavras machucaram você, pessoas de dentro da própria igreja machucaram você, e você não quis mais ir para a obra do Senhor, hoje em dia, são pessoas das próprias igrejas, que estão matando, entendeu? Um matando o outro dentro da própria igreja, e muitas das vezes, porque a igreja é um hospital, não é verdade? a gente vai para a igreja para ser curado, para ser curada de uma depressão, de uma tristeza, de uma perca, né, daquele vazio, e muitas vezes, as vezes, a igreja é um refúgio para isso, mas tem igreja que quando você chega, de vez de você ter refúgio, você tem bombardeamento de acusações, de julgamento, você vê tanta fofoca, tanta sujeira, que você cai fora, olha, mas Deus está dizendo para alguém hoje aqui, eu estou preparando o melhor para você, te prepara para pisar na terra diferente, terra nova, lugar novo, tudo novo, Deus está preparando tudo novo para a tua vida, sou a Jéssica, eu frequento a igreja, mas não, os comentários estão subindo muito rápido, eu sou assim também, Rosane, isso é verdade, Carla, estou tentando me firmar, a Sandra, verdade de Deus, eu já fui tanto decepcionado em igrejas, que só Deus sabe o que eu passei, pastores já tomaram o microfone de mim, pastores já tentaram acabar com a minha vida, já tentaram sujar o meu nome, pastores me defamaram, falaram mal de mim, olha, teve pastor, irmão, que teve coragem de abrir a boca para dizer que eu estava passando HIV para o povo, vocês tem noção disso? Uma calúnia dessa? Eu jamais, entendeu? Eu faria um negócio desse, eu estou aqui na minha casa em Natal, eu estou com ninguém, eu não preciso de ninguém, graças a Deus, por enquanto, Deus não colocou ninguém na minha vida, eu não estou desesperado não, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou fiel, eu não era fiel não, mas hoje eu sou fiel, fiel à obra de Deus, fiel às pessoas, é por isso que eu me machuco, porque eu sou fiel mesmo, e aí é isso aí mesmo, entendeu? Natália, é difícil, tem gente de São Paulo aqui, Luciano, é de São Paulo, irmãos, eu estou muito feliz, eu agradeço a todos que estão aqui, agradeço a todos que vão me seguir no Facebook, para acompanhar as próximas lives, não perca as próximas lives, poderosamente que Deus vai falar contigo, teve pastor, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, eu vou falar, entendeu? Eu não vou falar o nome dele não, mas é um conhecido da internet, sabe? Eu falo Deus, a pessoa me caluniou, não, mas vou falar não, teve um pastor aí, que ele pegou a minha foto, junto com o irmão, a gente tirou a foto na igreja, eu e um pastor lá de Fortaleza, né? Que é meu amigo, a gente tirou foto junto no altar, e eu postei na internet, né? Como eu posto foto com todo mundo, com amigos, com amigas, eu postei, só que esse pastor hackeou o Facebook, desse meu amigo, esse pastor, que é de São Paulo, que eu não vou falar o nome, ele hackeou o Facebook, do meu amigo, eu tava com a foto, eu tinha uma foto no meu Face, esse pastor hackeou o Facebook do pastor, aí o que é que esse pastor fez? Hackeou o Facebook do pastor, postou a foto minha com o pastor, no Facebook do pastor, do meu amigo, pra dizer que eu tava em relacionamento sério com o pastor, tá me entendendo? vocês ainda não entenderam o que eu quero falar, né? O pastor, um pastor de São Paulo, hackeou o Facebook do pastor de Fortaleza, aí pegou minha foto, com a foto desse pastor de Fortaleza, esse pastor de São Paulo, postou no Facebook, do pastor de Fortaleza, que ele tinha hackeado o Facebook do pastor, né? Aí ele pegou, postou uma frase, um texto, dizendo assim, olha gente, eu tô aqui assumindo um relacionamento com o José Carlos, pegou a minha foto, com a foto do pastor, e fez um texto, marcando mais de 100 pessoas, na publicação, e o pastor, de São Paulo, confessou que fez isso comigo, por quê? Porque ele não gosta de mim, não fiz nada pra esse pastor, entendeu? Eu não tenho culpa se ele é queimado não, irmão, agora você fazer um negócio desse, e ainda ficar falando, que eu, tô passando HIV pra Beltrano, pra fulano, tá repreendido, ó, vou dizer uma coisa, é fácil te caluniar, difícil é provar, cadê a prova, de que eu tô passando alguma coisa pra alguém? É fácil abrir a boca, irmão, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa verdadeira, que o meu testemunho, sobre o HIV, todo o Brasil sabe que eu tenho HIV, aí sabe que isso é um ponto fraco, pra me pegar, e eu vigio, eu sei que é o inimigo que tá por trás do pastor, eu fiquei calado, não disse nada, eu poderia ter vindo, falado o nome do pastor, mostrado foto, olha gente, essa pessoa tá fazendo isso, isso, eu não fiz, sabe por quê? porque quem me justifica é Deus, o mal por si se destrói só, entendeu irmão? Olha eu bem, feliz, entendeu? A pessoa tentou, queimar minha imagem, e queimar a imagem do pastor, já imaginou? Aí toda a cidade pensa que o pastor também tá com HIV, porque eu não posso ser amigo de ninguém que alguém tem HIV, quem é meu amigo tem HIV também, não existe isso irmão, alguém pode apertar minha mão, eu posso namorar se eu quiser, com quem eu quiser, isso não interfere não, entendeu? Eu quero dizer uma coisa pra vocês, tem quase 500 pessoas me assistindo aqui, que quem me conhece é Deus, e quem te conhece é Deus irmão, entendeu? E uma coisa que eu tenho medo é de decepcionar Deus, eu tenho medo de decepcionar Deus, eu não tenho medo de decepcionar o homem não, mas eu tenho medo de decepcionar Deus, entendeu? Aí a pessoa confessou, foi tudo, as máscaras caíram irmão, fiquei assim, não tô acreditando, que um pastor pegou minha foto, hack o Facebook do pastor, botou a minha foto com ele, pra dizer, aí todas as igrejas de Fortaleza, pensavam que realmente eu tinha alguma coisa com ele, ou eu fui tanto criticado, que só Deus na minha vida, foi Deus que me deu força, pra permanecer em Fortaleza, fui julgado, sem defesa, porque ninguém me defendeu, eu não tive advogado não, meu advogado foi Jesus mesmo, que me justificou naquele lugar, naquela terra, viu? todo mundo olhando pra mim, as pastoras, as missionárias, ficaram olhando assim pra mim, achando que o pastor, meu amigo, tinha postado aquilo, sendo que não foi ele, foi o pastor que hackeou, eu vou fazer um exemplo aqui, vocês vão saber quem foi que fez isso, tem um pastor que faz isso, puxa o pino da granada, vocês sabem quem é, né? Fez isso comigo, entendeu? E eu fiquei com medo, das ameaças, eu sei que nós que somos homens de Deus, não é pra me temer ao homem, nem a ninguém não, mas essas pessoas, irmãos, que se na frente da tela de um celular, faz uma life, não é tudo aquilo que vocês pensam não, muita maldade, Fabiola, o que fez comigo, esse pastor, do puxa o pino da granada, que vocês conhecem quem é, fez isso comigo, entendeu? E sem falar, que tudo isso fez o meu amigo, se separar, do noivado que ele tinha com a mulher dele, entendeu? Porque foi praticamente um escândalo, eu tava dormindo, e o meu amigo ligou pra mim, e disse assim, José Carlos, hackearam o meu Face, aí, só que esse pastor tava tentando mudar a senha, do Facebook do pastor, de Fortaleza, entendeu? Aí tava chegando os códigos, código pra definir a senha, código pra definir a senha, o tempo todo, e tava vindo de São Paulo, aí, o meu amigo, Deus falou logo pra ele, eu tenho certeza que é, aquele pastor, e eu disse, é não, eu nem acreditei, eu disse assim, não é aquele pastor não, não é possível, eu até pensei que fosse outro, mas quando o pastor confessou, eu não acreditei, acreditei, tá entendendo irmão? Como existem pessoas maldosas, querendo ver o teu mal, e o meu final, e o teu final, fazem qualquer coisa, pra degredir a tua imagem, pra queimar o teu filme, aí querem pintar de bom moço, de bom pastor, na frente da life, mas tá querendo matar um pastor, tá querendo fazer o mal, não, 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 vocês não sabem, quem é que faz, puxa o pino da granada, eu não vou falar o nome aqui não, porque senão, já recebi ameaça, entendeu, aí já já vai dizer, vou processar, porque tá falando o meu nome, então postar a minha foto, e dizer que eu tô passando HIV, pra todo mundo, não é motivo de processo, é motivo de processo, né, e eu fiquei triste, eu fiquei, eu chorei tanto, porque, eu me senti assim, uma pessoa, uma perseguição tão grande, sabe, mas, mas o pastor Leandro, me ajudou, né, me deu força, entendeu, irmãos, me ajudou no, pode ter certeza que, o pastor Leandro, me ensinou tanta coisa, irmãos, que hoje eu aprendi, e eu devo muito a ele, entendeu, os ensinamentos, que ele me ensinou, o pastor Leandro, lá de Fortaleza, e esse pastor, que hackeou, o Facebook do pastor Leandro, e postou a foto, de nós dois, dizendo, assumindo o relacionamento, de pastores, entendeu, eu só entreguei, esse pastor, que fez isso, na mão de Deus, porque Deus sabe, o que faz, Deus sabe, o que faz, entendeu, a vontade, desse pastor, ou de outros, que não gostam de mim, que eu nunca fiz nada, contra eles, é de ver eu parar, de ver você, aí do outro lado também, pessoas invejosas, tem tentado de tudo, para tudo parar, a vontade deles, é nos parar, porque a gente incomoda, entendeu, aí vê que, aí vê que, é isso mesmo, a irmã acabou de comentar aí, entendeu, e, foi o Flávio Pentecoste, que fez isso comigo, eu vou falar o nome, entendeu, o Flávio Pentecoste, fez isso comigo, entendeu, tentou sujar o meu nome, postou a foto, no Facebook do Leandro, hackeou, o Facebook do Leandro, graças a Deus, o Leandro conseguiu, mudar a senha, do Facebook dele, antes que o escândalo, viesse a se agravar, lá, porque, porque, o pino da granada, do pastor Flávio, né, que de pastor, para mim, isso não é pastor, porque uma pessoa, fizer um negócio desse, com alguém, e ainda dizer que é pastor, não é pastor, irmãos, porque eu nunca, degredi a imagem dele, nem, de nenhum pastor, pode ser qualquer pastor, irmão, você pode estar fazendo, o que for, você pode estar, eu posso ver você na esquina, se prostituindo, eu posso ver você se drogando, e depois, e depois estar numa life, jamais, eu vou postar tua imagem, e dizer que você estava fazendo isso, que estava fazendo aquilo, sabe por quê, irmão, porque cada um, que arque com suas obras, com Deus, tá entendendo, irmãos, o Flávio Pentecoste, ele tentou acabar com a minha vida, o pastor Flávio Pentecoste, do Puxo Pino da Granada, e eu nunca fiz mal a ele, entendeu, tenho nada contra a vida dele, pelo contrário, eu desejo que ele seja feliz, que Deus realize, que Deus ele faça na vida dele, que Deus conserte a vida dele, o altar dele, e o Leandro, o pastor Leandro, o coitado do Leandro, sem ter nada a ver, entrou nesse bolo, o pastor fez o mal comigo, postou a foto minha com o Leandro, que eu tirei na igreja, e botou assim, oi, eu sou o pastor Leandro, eu vim aqui para dizer, que eu estou assumindo um relacionamento sério, com o pastor José Carlos, e que não sei o quê, irmão, isso é uma coisa muito séria, entendeu, isso é queimar, o ministério de alguém, de graça, para as pessoas, nas igrejas, me olhar com um olhar maldoso, sem eu ter feito nada, está entendendo, eu precisava vir aqui, para falar para vocês, entendeu, o Flávio Pentecoste fez isso, com esse pastor, acabou, acabou o noivado do menino, entendeu, acabou o relacionamento do menino, o menino era noivo, entendeu, e aí o povo pensa, que o menino também está com HIV, por causa dessa baixaria, que esse pastor fez isso, isso não se faz, quer ser pastor, dê exemplo, seja aquilo que você prega, aquilo que você fala, é nas atitudes, que a gente é, o ser humano que a gente é, sabe, porque o povo me ama, de verdade, meu povo, vocês me amam, de verdade, porque eu sou verdadeiro, eu tenho caráter, entendeu, eu tenho caráter, eu sou verdadeiro, está entendendo, irmãos, e eu poderia ter vindo aqui, ele tem muito escândalo, na internet, não tem, vocês sabem disso, e eu nunca postei, nenhum dos escândalos dele, na minha internet, sabe por que irmão, porque cada um, que arca com suas obras, e eu sou inocente, viu, estavam dizendo, que eu estava casado com um pastor, namorando com um pastor, passando HIV para um pastor, passando HIV para não sei quem, é tudo mentira, tudo calúnia para mim parar, eu estava chorando, nas madrugadas, teve uma vez, que eu postei, duas fotos chorando, não sei se vocês viram, eu estava derramando lágrimas, em poucos minutos, chegou para mais de 5 mil curtidas, mas eu estava chorando, era por causa disso, por causa da perseguição, das calúnia, eu estava falando com Deus, na madrugada, e o Flávio Pentecoste, tentou acabar com minha vida, é pastor, já imaginou um pastor, querer acabar com a vida do outro, estamos nos fins dos tempos, meu povo, entendeu, a gente estamos vivendo os fins do tempo, as cobras estão dentro da igreja, não estão mais fora não, entendeu, inveja irmãos, inveja, eu não tenho nada contra ele, eu falei com ele no privado, do whatsapp, bloqueei ele, me bloqueou, o Flávio Pentecoste, tentou sujar minha imagem, falando que eu estava passando HIV, achando ruim, porque eu estava ajudando os moradores de rua, falando que o sopão da madrugada, era uma droga, que estava acabando com a empresa dele, com a empresa, porque ele faz voto, pede dinheiro ao povo, entendeu, ele e outros pastores, para quem não sabe, pede dinheiro ao povo, entendeu, para fazer voto e orar sete dias, e esses votos são de cem reais para cima, sendo que o povo está vendo, que eu faço essa obra, de ajudar os moradores de rua, aí estão deixando de ajudar esses pastores, e estão ajudando essa obra, porque está vendo, que está sendo mostrado foto, tem transmissão ao vivo, a gente entra nas Cracolândia, a gente faz realmente a obra de Deus, a gente mostra as provas, entendeu irmãos? Exatamente, e talvez tem pessoas que estão me assistindo aqui, vão falar para o Flávio, Flávio Pentecoste, o pastor está falando mal de ti, eu não estou falando mal dele aqui, está entendendo, eu estou falando do que ele fez comigo, que isso afetou o meu psicológico, que ele fez comigo, eu estava no estado, espiritualmente, que só Deus sabe o que eu estava passando, já imaginou irmão, você pisar em todas as igrejas, de todas as igrejas, pensar que você está tendo, um caso com um homem, que você está tendo um caso com um pastor, que você está passando HIV, para todo mundo, o povo tinha medo de mim, me via como um monstro, é por isso, que antes de você julgar alguém, primeiro conheça o fundo, a pessoa de verdade, tem pessoas que te julgam, porque alguém falou mal de ti, alguém falou, olha, aquele pastor falou mal de José Carlos, falou que José Carlos faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, aí já vai espalhando para outra pessoa, e todo mundo vai acreditando, que a pessoa é realmente, uma pessoa monstro, sendo que a pessoa não é um monstro, é as pessoas que criam isso na gente, para nos desvalorizar, está entendendo irmãos, é por isso que eu digo uma coisa para vocês, nem tudo, que vocês veem na internet, é o que é irmãos, e eu desejo Flávio Pentecoste, o pastor Flávio Pentecoste, que Deus abençoe tua vida, você tentou acabar com minha vida, você poderia fazer eu, ir para o inferno, porque se eu tivesse uma mente fraca, pelas calúnias que você fez, pela postagem que você fez, do Facebook que você hackeou, o Facebook do menino, eu teria, eu teria tirado minha própria vida, a gente tem que ter cuidado irmão, com aquilo que a gente faz, para não tirar uma vida, não é porque eu sou pastor, que eu sou de ferro não, quantos pastores não tem tirado a sua própria vida, quantas mentes fracas, que está na frente de uma tela, tem tirado a sua própria vida, porque Beltrán não tem feito isso, palavras, ou mata, ou salva, enquanto eu estou falando aqui de Deus, eu estou salvando vidas, mas também se eu falar alguma coisa errada, que machuque alguém, que chega aqui machucada, a pessoa amanhã, tira a sua própria vida, e eu sou responsável, de quem vai para o inferno, como é que você sabe, que foi ele irmão, porque ele confessou que foi ele, porque não vai com minha cara, não gosta de mim, eu não sei como a pessoa, ainda tem coragem, de fazer um negócio desse, ainda confessar, as máscaras caiu irmão, foi tanta máscara caindo assim, que eu fiquei assim, meu Deus, eu não estou acreditando não, está entendendo irmão? Então eu quero dizer uma coisa para vocês, não deixe nada afetar vocês não irmãos, eu poderia muito bem parar, eu fui julgado, apedrejado, só Deus sabe, entendeu? Ele tem HIV, então se Beltrán não está junto com ele, está perto dele, então a pessoa tem também, não é bem assim não, entendeu? Tem pessoas que são mal informadas, que não sabem o que é HIV, e uma pessoa indetectável, uma pessoa indetectável, é uma pessoa que como se não tivesse HIV, entendeu? Eu não sei de que ministério ele é não, eu nunca vi ele na igreja dele, não sei, entendeu? E eu chorei a madrugada inteira pela calúnia, que fui levantado contra mim, entendeu? E eu não estava nem tão preocupado comigo, porque eu aguento tudo, entendeu? Eu aguento calúnia, defamação, julgamento, apedrejamento, mas eu estava preocupado com o pastor Leandro, que estava levando isso nas costas, entendeu? E ele estava levando tudo isso, ele estava sendo julgado por uma pessoa que fez isso contra mim, é verdade, Cris, as pessoas falam demais, entendeu, irmãos? Então, o passado de ninguém me interessa, se Beltrano fez isso, se Beltrano tem vídeo de escândalo, se Beltrano tem foto disso, eu não dou nem atenção, irmãos, o escândalo de cada pastor, um monte de gente já mandou para mim, mas eu, deixo a pessoa no vácuo, eu não me interessa a vida de ninguém, escândalo dos outros, não me acrescenta nada, não é verdade, irmãos? Eu só quero para a minha vida, aquilo que me edifica, aquilo que não me edifica, me destrói, aquilo que não me acrescenta, falta, não me faz, entendeu? Aí ele hackeou o Facebook do pastor Leandro, o pastor Leandro descobriu, entendeu? E, e graças a Deus o Leandro conseguiu tirar a postagem que ele fez no Facebook do Leandro, marcou mais de 90 pessoas, quase 100 pessoas, todas as pessoas das igrejas de Fortaleza, de São Paulo, de Brasília, de todo canto, marcou, para as pessoas verem a postagem e achar que o pastor Leandro, Leandro, estava, tipo, como é que se diz a palavra? Como se tivesse, é, divulgando que a gente estava tendo alguma coisa, entendeu? O pastor quis realmente degredir a minha, ó irmão, vou dizer uma coisa para vocês, muitos conhecem o meu passado, do que eu fui, eu deixei de, que eu fui drogado, que eu me prostituía, que eu ficava com um homem, com um e com outro, com mulher, isso e aquilo, mas ninguém pode me julgar com agora não, entendeu? Eu agora não estou com ninguém, estou fazendo a obra de Deus, e pronto, acabou, julgamento é o de menos, quem está vendo é Deus, não é verdade irmão? E vocês que me acompanham há muito tempo, vocês me conhecem, não é à toa que eu estou uma hora dessa na madrugada, falando com vocês não, vai dar uma hora da manhã, entendeu? O pastor Leandro mora em Brasília, mas está morando em Fortaleza, e se dá vontade de Deus, eu vou morar lá, em Fortaleza também, entendeu? Estou nem aí para as calúnias, para as críticas, seja lá o que for, entendeu irmãos? Se a gente faz, é criticado, a gente não faz, é criticado do mesmo jeito, então bora fazer, não está fazendo bem para vocês, não deixem de fazer aquilo que vocês gostam, para agradar ninguém não irmãos, não dê ouvido, a invejosa, a invejosa não, entendeu irmãos? E eu não quero o mal de nenhum, de nenhum pastor de life, eu não entro aqui para julgar ninguém, cada um com sua obra, entendeu? Cada um com sua obra, entendeu irmãos? Eu ajudo os moradores de rua sim, vou continuar ajudando, não vou parar, entendeu? Vou continuar fazendo as life, vou continuar levando a palavra de Deus, vou continuar falando do meu testemunho, mostrando a foto do meu testemunho, e pronto, entendeu irmão? Não vou parar não, eu sou exemplo para muitas pessoas, que querem parar aí, e por causa dessa minha determinação, não para de jeito nenhum, pera aí, esse pastor tem determinação, não vou parar não, porque eu estou vendo determinação nele, então eu vou ter determinação também, desse jeito, eu sou um espelho para muita gente, eu sou prova viva, deixa eu te dizer uma coisa, se o HIV não me matou, não vai ser calônia, defamação, que vai me matar, não é não irmãos? e eu não preciso me justificar para as pessoas, entendeu? As pessoas acham que me conhecem, mas elas não me conhecem, então irmãos, a Cris Oliveira está aí, Deus abençoe, Deus abençoe, então irmãos, se eu for, deixa eu falar uma coisa para vocês, se eu for namorar com alguém, casar, seja lá o que for, eu não sou obrigado a falar para ninguém, até porque se eu for namorar, se eu for namorar uma jovem, uma mulher, casar, eu não vou expor a mulher, nas minhas redes sociais não, sabe por quê irmãos? porque se eu for casar com alguma mulher, Deus colocar uma mulher na minha vida, e eu postar na internet, vai vir um bombardeamento dizendo que ela tem HIV também, por causa do meu testemunho, eu carrego essa responsabilidade nas minhas costas, eu não quero que ninguém carregue, se eu for namorar com alguém, vai ser escondido sim, porque eu não sou obrigado, eu aprendi uma coisa, quando a gente faz calado, a gente faz sempre, e eu não preciso justificar, entendeu? Mas eu estou só, não estou com ninguém, para essas pessoas que estavam aí me defamando, dizendo que eu estava com alguém, que eu estava casado, isso, aquilo, eu estou só, sempre tive, e quando aparecer a pessoa certa, vai ser de Deus, eu quero uma mulher de Deus para a minha vida, uma pessoa de visão, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca e faça a obra comigo, entendeu irmãos? E eu perdoei, o que o pastor fez comigo, o Pino da Granada fez comigo, eu perdoei, o pastor só perdoou, ele tentou acabar com a tua vida, sujar tua imagem, falar que, entendeu? Perdoei irmão, não tenho nada contra ele não, diante de Deus, juro diante de Deus, não tenho nada, meu coração, está aberto para muito amor, todos os pastores, missionárias, pastores, seja lá quem for, quem já fez o mal contra a minha vida, eu juro que eu não tenho raiva de ninguém, eu tenho muito amor para dar, amor, perdoa todos, e se Flávio for ver essa live aqui, eu quero dizer para ele, eu te perdoo Flávio, tá? Te perdoo, tá certo? Que Deus abençoe, eu creio que você vai crescer muito, em nome do seu Jesus, não desejo mal nenhum para você, nem para você, nem para ninguém que tem desejado mal comigo, porque eu sou assim, eu sou ser humano, eu sou ser de falha, eu sou, eu sou, eu tenho defeito como qualquer um, mas eu sou assim, eu não consigo ter rancor de ninguém, entendeu irmãos? e se eu estou chorando aqui, não é porque eu, entendeu? Estou chorando aqui, porque eu sinto, sabe, que com Jesus foi da mesma forma, Jesus foi chicoteado, cuspido, bebeu água de vinagre, jogado dentro daquele túmulo, e ainda perdoar quem crucificou ele naquela cruz, irmãos, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, de verdade, porque igual a esse homem, igual a esse Deus, não há não, entendeu irmãos? e eu quero dizer uma coisa para vocês, eu estou feliz, não estou feliz por completo ainda, mas eu estou feliz, está nos 80%, nos 80% meu povo, tem gente que gosta de ver esse meu sorriso, né? né gente? tem pessoas que dizem assim, pastor, eu adoro quando o senhor está sorrindo, entendeu irmãos? então irmãos, eu sou muito grato a Deus, de completar 25 anos agora, você tem um coração bom, a Grecia acabou de comentar aí, Aparecida, Deus abençoe, Francilene, Deus abençoe, Rosane, Deus abençoe, entendeu irmão? vamos amar mais o próximo, sabe? entendeu? porque a gente não precisa, para a gente crescer, a gente não precisa derrubar ninguém não, a gente cresce pelo nosso esforço, pelas nossas qualidades, não é não irmãos, a gente cresce com os nossos, com o nosso esforço, com a nossa qualidade, com aquilo que Deus coloca no nosso coração, entendeu irmãos? e eu fico triste, sabe? de ver pastores assim, ter tanto ódio de mim, tanta raiva, porque eu nunca tinha feito nada, eu nunca fiz nada contra eles, né? mas, eu entrego na mão de Deus, sabe? o que eu devolvo em troca, eles me dão, eles tem ódio, não gostam de mim, mas a única coisa que eu devolvo em troca é isso aqui, ó, sorri, não é não irmãos? eu vou chorar, eu já nasci chorando, eu tenho que viver sorrindo, então irmãos, eu queria falar isso para vocês, para as pessoas pararem, de estar pensando mal do pastor Leandro, que ele é um homem de Deus, é um homem de visão, e eu tenho muito que aprender com ele ainda, viu? ele é uma pessoa experiente da vida, pessoa vivida, madura, ele, ele, ele só tem tamanho, ele é desse tamanho, parece uma criança, o pastor Leandro, entendeu? ele tem 26 anos, mas, a mentalidade dele, que ele tem, é grande demais, entendeu irmãos? A mentalidade que o pastor tem, o pastor Leandro tem, é grande, entendeu meu povo? e o pastor Leandro, eu poderia até, receber tudo o que eu recebi, os ataques, mas o pastor Leandro, não merecia não, entendeu? e eu queria defender o pastor Leandro, mas eu não podia, né irmãos? porque aí, se eu fosse defender naquele, naquele tempo, se eu fosse defender e falar, ia só confirmar, como se fosse, tipo assim, se justificar, como se aquele, aquilo que o pastor, aquele pastor botou, é, a Bispa Paloma, entrou aí, Deus abençoe Bispa, seja bem-vindo minha filha, Michele Ferreira, poeira, é poeta, poeta ou é poeira, tem um nome aí, poeira eu acho, Ana Rochelle, Deus abençoe tua vida, Raimunda, então é isso irmãos, eu vou deitar, dormir, eu não vou atender ninguém hoje no WhatsApp, só quando eu acordar, tá irmãos? tem muita gente que fica ligando pra mim, querendo oração, não ligue irmão, pra mim, porque, às vezes eu não tenho nem tempo de atender ligação, entendeu? manda um áudio pra mim, mensagem, o WhatsApp tá logo fixado aí, 083991-480775, tá? e Deus abençoe, eu amo vocês, amo, esse povo lindo que Deus colocou na, na minhas mãos por cuidar, zelar, e fazer o que ele faz, Deus é bom, diabo não presta, né irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, em nome do seu Jesus.